O otimismo está ligado muito à postura que a gente tem em cima das situações que a gente está vivendo. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a arroba produtora Pulsante no Instagram. Bom, é um prazer estar anunciando aqui, abrindo esse episódio de hoje aqui para falar um pouquinho da minha conversa com o Ricardo. Ele era um dos tripés aí do Três Lados da Corrida que ainda não participou do Endorfina. Já gravei com o Rodrigo Roenis muito antes do Três Lados da Corrida. Se eu não me engano, acho que foi ainda em 2017, que graças ao meu amigo Eduardo Sarram, quer dizer, que é amigo também do Roenis, me apresentou. Eu encontrei inclusive o Roenis na época lá na Join. O Sarram, para quem não sabe, é um dos proprietários, é ao lado da irmã dele, da Join Sports, que faz as camisas de ciclismo do Endorfina e dos melhores triatletas do Brasil. E aí o Sarram falou, puxa, você tem que gravar com o Roenis. Acabei conhecendo o Rodrigo Roenis, gravei com ele e passou algum tempo, conheci o Balu, através aí também dos ouvintes, gravei com o Balu e pouco tempo depois o Ricardo começou o Três Lados da Corrida com eles dois. Então estava devendo aqui essa conversa com o Ricardo, já fazia tempo, né, inclusive a gente vinha se falando. Até que o Ricardo entrou mais ainda no meu radar, depois que o Gabriel, o ouvinte Gabriel, sugeriu o Ricardo e já estava aí fã também dos Três Lados da Corrida e falou, puxa, agora falta você gravar com o Ricardo. Então aí me empenhei ainda mais em estar trazendo o Ricardo para essa conversa, demorou um pouco. De fato, não foi fácil a gente conciliar as nossas agendas, muito mais por minha culpa do que pela culpa do Ricardo, pela agenda do Ricardo. Mas finalmente deu certo e acabou sendo mais legal ainda porque nesse meio tempo o Ricardo aí passou por mais coisas, mais histórias aí na sua vida, mais obstáculos, mais experiências e acabou escrevendo um livro. Então esse podcast aqui também é para falar sobre o livro dele, mas para dar um panorama, um apanhado geral, se você não conhece o Ricardo ou se você conhece somente ele através do Três Lados da Corrida, é daqui que você vai conhecer um pouquinho mais a fundo o Ricardo e, claro, se você curtir aqui a nossa conversa, fica aqui a dica para você comprar o livro dele, um livro aí que ele lançou no ano passado, muito legal. E a gente fala, claro, sobre o livro, a gente fala sobre altruísmo, otimismo, paternidade, ele que é um cara super otimista, um cara super paizão e tal, a gente fala sobre maturidade, a gente fala sobre a relação dele com o esporte, como o esporte dele, quer dizer, como o esporte permeia a vida dele desde muito tempo. A gente fala de networking, a gente fala de comunicação, a gente fala de amizade, a gente fala de corrida, de triatlon, enfim. Uma conversa que foi super legal, como não poderia deixar de ser, pois o Ricardo é um cara super interessante, é um cara super querido, quem conhece o Ricardo gosta do Ricardo e é uma conversa aí que valeu muito a pena e tenho certeza de que você vai gostar, eu quero que você goste, espero que você goste tanto quanto eu gostei. Mas antes de ir para a conversa com o Ricardo, rapidinho, falar do endorfinabr.com, como sempre eu falo, lá você é o meu site, lá você acessa todos os episódios, você pode ouvir através do site, todos os episódios, lá você encontra links para as redes sociais de cada um dos convidados, para matérias, assuntos, vídeos que foram mencionados em cada um dos episódios, lá também você encontra um link direto para o meu canal no YouTube, para o meu perfil no Instagram, que é onde você entra em contato comigo, como fez o Gabriel sugerindo e tantos outros, sugerindo o Ricardo, lá também você consegue apoiar financeiramente esse projeto, se você acha que esse projeto está contribuindo com a sua inspiração, que esse projeto contribui com o seu dia a dia de alguma maneira, fique à vontade, a sua ajuda é super bem-vinda, a partir de R$20 você já vai estar fazendo uma super diferença aqui dentro do Endorfina Podcast, e lá também você pode assinar a newsletter semanal, que eu dei o nome de uma dose extra, sua dose extra de inspiração, toda sexta-feira eu compartilho um e-mail, não muito longo, às vezes um pouquinho mais longo, às vezes normalmente um e-mailzinho curto, com dicas, informações, com assuntos que eu acho que são relevantes para quem sabe trazer mais inspiração para o seu final de semana. Muito obrigado pela audiência, não se esqueçam de seguir o Endorfina na sua plataforma agregadora de podcasts preferida, Apple, Spotify, Deezer, o Endorfina está em todas, literalmente ou virtualmente em todas as plataformas, e se você ouve através do Apple Podcasts, faça lá o seu review, dê lá as suas estrelinhas por Endorfina, além de gostar muito de ler as resenhas, o que vocês acham do Endorfina, isso ajuda também outras pessoas a estarem descobrindo o Endorfina ou entendendo do que se trata o Endorfina. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, vamos lá agora para mais uma conversa fantástica, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Meu convidado é um otimista, um entusiasta dos esportes, que domina a arte de conciliar trabalho, vida social, familiar e esportiva. Sem muita noção ou qualquer expectativa, incentivado pelo irmão, ele estreou em uma maratona, com o tempo de 2 horas e 46, pegando gosto pela modalidade. Formou-se em comunicação, enquanto trabalhava num ritmo frenético em uma produtora, ingressou no triatlon e correu mais algumas maratonas. Até que no ano 2000, após a participação na maratona de Chicago, decidiu que mudaria o rumo da sua vida. Se juntou à irmã e criaram a assessoria esportiva Personal Life. Formou-se em educação física e passou a dedicar-se de corpo e alma ao esporte. Participou de algumas provas de Ironman, de outras tantas maratonas e, sem deixar sua veia comunicadora parar de pulsar, participou da cobertura digital dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011, das Olimpíadas de Londres, criou um portal chamado Brasil Atletismo e ainda apresentou, durante um ano e meio, o programa de rádio 5x5, onde recebia atletas das mais diversas modalidades para uma conversa sobre suas carreiras. Tudo isso ao mesmo tempo em que tocava a sua assessoria esportiva. Ele é um comunicador, empresário, um educador físico, um treinador, um atleta amador, viciado em Coca-Cola, podcaster e, mais recentemente, escritor. Conosco aqui hoje, em sua versão mais atualizada, que mesmo não imune a bugs ou falhas, é melhor do que as anteriores, um cara que corre atrás para chegar na frente, Ricardo Augusto Hirsch. E aí, Ricardo, bem-vindo. Finalmente, o terceiro pé do Três Lados da Corrida está aqui no Endorfina, né, cara? Esse era um compromisso pessoal meu a hora que você lançou o teu podcast com o Balu e com o Roênes. E, finalmente, está aqui, então, para fechar a trilogia do Três Lados da Corrida no Endorfina Podcast. Olha lá o mix. É isso aí. Obrigado, Michel. Obrigado pelo convite. Cara, vamos fechar o trio. Você foi um dos grandes incentivadores que a gente teve, né, que me empurrou para criar o Três Lados da Corrida. Depois que a gente teve aquela vivência lá na rádio, acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, que te ajudou, né, acho que a idealizar o Endorfina. A gente conversou muito durante o começo da concepção e da realização da Endorfina, mas até tenho que te agradecer. Já agradeci em alguns episódios do podcast lá do Três Lados da Corrida, mas tenho que te agradecer pela força que você deu, porque é uma coisa muito bacana a gente poder levar o esporte, né, que a gente gosta, cara, não só a corrida, você aqui com várias outras modalidades, mas é muito legal a gente poder levar para todo mundo isso aí. Então, cara, sabe que eu falei agora com você antes de gravar, né, que eu estava vendo no teu feed no Instagram, não consegui até o final, normalmente eu tento ir até o final dos convidados só para dar uma olhadinha mais no panorama geral, né, na verdade o Instagram hoje ele é meio como se fosse um currículo da pessoa, né, a partir do momento que ela começou a fazer o Instagram e muita gente posta coisas passadas, né, e, cara, claro que eu lembro, né, do 5x5, né, na Bandeirantes, Bradesco, Bandeirantes, né, porque eu fui lá gravar lá na TV Bandeirantes, mas, cara, eu não lembrava que você tinha gravado com o Ricardo Maurício, que depois eventualmente eu vim a conhecer aqui através do Endorfina, a cara de Pierre Russin, é o Avancine que você que me colocou em contato com ele, aliás, né, eu também já te agradeci, fico aqui de novo um agradecimento, porque é um cara fantástico, e você ainda pegou ele numa fase que ele não tinha ainda sido, né, não tinha se tornado a estrela, que ele acabou se tornando, já era um cara de destaque, e tantos outros, então, de alguma maneira, foram várias as influências que eu tive para fazer o Endorfina, mas sem dúvida nenhuma, aquele teu trabalho lá foi um grande motivador, e a gente vai falar disso mais para frente, mas, essa nossa, nossa, eu me incluo agora, né, no seu status, né, porque eu não sou comunicador, não me julgo um comunicador, muito menos um jornalista, mas o fato da gente poder conversar com pessoas excepcionais, quaisquer que sejam elas, né, no meu caso aqui, pessoas que têm ligação com o esporte, com algumas modalidades, e eu estou tentando expandir isso ainda mais, mas, o fato da gente poder ter essa oportunidade, e poder matar a nossa própria curiosidade, principalmente, mas gravando isso, e levando isso para mais pessoas ouvirem, e aí mais, pode ser mais uma, pode ser mais mil, pode ser mais um milhão, cara, é muito bacana, né, cara, assim, eu tenho curtido demais essa experiência, e, e para mim, o endorfina, eu digo isso para os meus ouvintes aí, que são assíduos, sabem, cara, para mim está sendo uma viagem pessoal fantástica, e que bom, que eu tenho conseguido também levar isso para outras pessoas, que muitas vezes me escreve, como devem escrever para você, certeza, que ouviram alguma coisa, que a gente falou, que um convidado falou, ou, que o Danilo falou, ou, que o Roenis falou, e que isso, de alguma maneira, trouxe reflexões e motivações, né, mas, cara, antes de a gente cair nesse assunto, cara, eu fiz aqui nessa introdução aqui, né, falei algumas facetas suas, não são todas, né, mas, você é pai, você é marido, você é amigo, você é irmão, está no teu livro isso, a gente vai falar bastante aí do livro, mas, cara, como é que você se define, que eu acho que é o melhor jeito do que eu ficar tentando de definir, como é que você se define, tipo, um comunicador que deu certo como atleta, ou um, sei lá, um treinador que sabe se comunicar muito bem, ou um modelo frustrado, que de repente resolveu ser escritor, da onde que vem isso, cara, né, assim, quem que é o, o, o Ricardo Hirsch? Putz, Michel, cara, eu acho que eu, em algum momento, acho que eu já coloquei isso na, se eu não me engano, acho que, não sei se ainda está, na minha descrição do Twitter, que eu acho que, cara, é um apaixonado pelo esporte, é um cara apaixonado pelo esporte, que acredita que a gente pode ter um, um mundo melhor, contando com o esporte ou não, cara, e daí, é, eu tentei a comunicação, comecei a comunicação cedo, né, cara, comecei com quase 15 anos de idade, a trabalhar, então, eu, eu me vejo, eu me vejo uma pessoa, eu, eu gosto muito de, de me ver como uma pessoa facilitadora, é, uma pessoa que ajuda as pessoas, mas, numa vertente de, com o que eu sei fazer, então, seja, trabalhando lá do pessoal, da pessoa, é, emocional, através do esporte, ou através de um papo, então, a relação que eu tenho hoje, profissional, por exemplo, com os meus alunos, ela é muito diferente, porque ela acaba não sendo uma relação só, eu te mando uma planilha de treino, ela acaba sendo uma relação, em que eu sei que a mãe de um aluno de 40 anos, vai passar por uma cirurgia, e daí eu falo com ele, eu converso, eu entendo do treino, então, não é uma propaganda minha, isso aqui não é não, mas é porque é uma preocupação verdadeira minha, né, então, eu, eu gosto muito de, de querer fazer pelas pessoas, então, eu não me incomodo de eu me, é, como se diz, como poderia dizer, mas me anular em alguns momentos, em deixar de ter alguma coisa minha, deixada de lado, para eu poder fazer pelos outros, e pelos outros, vai ser por aluno, vai ser por amigo, vai ser pela esposa, vai ser pelos filhos, então, eu acho que eu vejo que é um cara apaixonado pelo esporte, apaixonado pela vida, então, e daí, eu consegui juntar um monte de coisa que eu, teoricamente, me identifiquei, que eu faço relativamente bem, eu não me vejo um mega atleta, eu não me vejo um mega comunicador, eu não me vejo um cara extremamente, é, sei lá, bom para, para muitas coisas, mas eu me vejo que eu sou, eu tenho uma capacidade boa de comunicar, então, eu vejo que eu consigo, sentar com as pessoas, vai lá no podcast, com os meus alunos, e deu conversa, então, acho que isso é uma coisa que, assim, eu consegui encontrar, algumas coisas que eu faço, razoavelmente bem, e que eu posso ajudar as pessoas, então, para mim, isso é, acho que é a definição do Ricardo, é um cara que ama a vida, é um esporte, e quer ajudar as pessoas, acho que é isso. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos, e negocia a entrada de novos clientes, no mercado livre de energia, com uma equipe experiente, a Bovem se compromete, com os bons resultados, atuando através de escritórios, espalhados pelo Brasil, Descubra as vantagens de ser livre, e saiba se a sua empresa, também pode ingressar neste mercado, seja livre, fale com a Bovem, Bovem, energia que inspira, visite bovem.com.br, e siga a Bovem no Instagram, no arroba, Bovem, underline, energia. Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o seguro-saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Cara, interessante demais. E eu acho que a gente vai passar por muito disso ao longo aqui da nossa conversa. Mas uma coisa que eu acho que eu li no teu livro, tenho quase certeza que foi no livro que eu li, logo no comecinho, e eu fiz aqui várias anotações do livro, você, em algum momento, você se diz que é um cara otimista. E aí, pelo que você acabou de dizer agora, a pouco, você também me parece ser um cara também bastante altruísta. Você está sempre atento aí aos outros, a quem está à sua volta, a sua família, seus alunos, seus amigos, a família de onde você veio, a família que você criou e tudo mais. E aí agora também, através de um livro onde você fez questão de compartilhar, o que eu achei legal do teu livro é que é um livro, é quase como se fosse um diário, não sei se pode ser categorizado como um diário, mas é quase como se fosse um diário, né? E eu que recebi agora há poucas semanas a Tamara Klink, e ela fala muito disso também, aliás, ela pegou o hábito de escrever e de refletir muito graças aos diários que a mãe, principalmente a mãe, impunham ela e as irmãs a escrever. Então, eu acho que o teu livro é mais parecido com um diário, e pelo que eu percebo, é uma narrativa muito íntima, assim, a tua vontade mesmo de compartilhar como você compartilha na tua vida pessoal com as pessoas que têm o privilégio de estar do teu lado, o que você está passando, o que você está vivendo e claro, tirar os ensinamentos disso, afinal de contas a gente não tem mais 20 anos, né? Onde a gente acha que sabe, mas não sabe quase nada, mas isso é uma visão que eu entendo como se fosse alguma coisa mais altruísta, de você querer passar, compartilhar e claro que você também se apodera disso e acaba aprendendo muito nessa troca, nesse compartilhamento, né? Mas voltando ao começo, quando que você percebeu, cara, que você é um cara, era um cara otimista? Eu, eu sempre acredito. Você se recorda, né? Assim, quando você começou as pessoas falaram, meu, você é muito otimista, meu, isso não vai dar certo, você é muito otimista, desde as coisas mais bobas até as coisas mais importantes da nossa vida. Eu acho que na realidade eu comecei a acreditar, perceber um pouco mais isso a partir do momento que eu tive filho, né? Aquilo que você falou. Com muito tudo, né? Quando você falou, pô, com 20 anos, a gente fala, não, eu sei, eu posso, eu aconteço, eu acredito, e daí, mas é uma coisa muito do ímpeto, né? Daquela, do jovem, né? E você não consegue, eu, eu pelo menos não tinha, acho que maturidade para também analisar as situações, analisar o meu comportamento, a minha visão, a gente vai ficando um pouco mais velho e não só a idade e os tropeços da vida, ou enfim, mas a gente vai também procurando aprender com outras, de outras formas, e eu acho que eu, eu comecei a perceber mais ali, porque eu sempre, eu tive um, meu pai, ele é um cara que foi muito, ele sempre foi muito assim, e hoje eu consigo perceber, há 10, 12 anos atrás, eu não percebia isso, né? Aquela coisa que a gente começa a entender um pouco o comportamento dos nossos pais, porque a gente começa a viver as mesmas coisas, né? Se eu não tivesse filho, provavelmente eu não entenderia metade das coisas que ele passou, que ele me disse, que ele reagiu, Provavelmente, é. E eu via, porque ele não tinha, meu pai é um cara que não tinha preguiça, é um cara que não tinha tempo ruim, é um cara que não tinha mau humor, é um cara que era parceiro, era um cara companheiro, era um cara que acreditava, e se ele não acreditava, mas ele escondia isso muito bem, fazia a gente acreditar, e é o que eu executo hoje, né? Então assim, eu tive um teste, que foi engraçado, meu filho mais velho, ele estava numa escola, e há um tempo eu já, eu sentia que eu achava que não estava legal para ele, e eu falava com a minha esposa, e ela, poxa, será, tal, e ficava naquilo, ficava naquilo, e deu uns seis meses, um ano, deu um problema lá na escola, daí, ele, a escola me chamou, falou, olha, ele vai ser suspenso hoje, daí eu cheguei, eu fui pegar lá na escola, e ele entrou no carro, e eu me vi, Ele entrou e começou a chorar, e aí você vai brigar comigo, eu falei, não filho, eu só quero entender o que aconteceu, tal, daí, conversei com ele, percebi que ele estava arrependido do que tinha acontecido, daí fui trabalhar, e fiquei com aquilo na cabeça, tal, cheguei em casa, sei lá, era umas oito horas da noite, de um treino que eu tinha ido dar no Ibirapuera, falei para a minha esposa, falei, ó, eu vou sair com ele, isso daí era, dois mil e, sei lá, ele tinha uns oito, nove anos, hoje ele tem treze, tinha oito, oito para nove. O Felipe, não é o mais velho? Não, não, o Henrico, o Henrico mais velho. O Henrico, perdão. Henrico, Felipe e Francisco. E daí, eu cheguei em casa, falei, ó, filho, tira o pijama, põe uma roupa, vamos sair. E ele adorava restaurante japonês, falei, meu, vamos no japonês aqui perto, tal, sentei, fui conversar com ele, né, e daí, ele falou para mim que ele não queria mais estar naquela escola. Imagina, uma criança de oito a nove anos, chegar e conseguir falar para o pai e para a mãe, que ele não está mais disposto, é porque aquilo devia estar muito pesado para ele. Comodando mesmo, né. E daí, enfim, levamos para ver outra escola, tal, foi um que procó ali, e quando a gente decidiu que a gente ia trocar de escola, a gente trocou, ali no meio do semestre, assim, sabe, então a gente falou, cara, na hora que falou, eu falei, ó, vamos, é agora, né, a coisa, vamos tomar atitude. E minha esposa falou, olha, eu não vou conseguir, você, por favor, você consegue fazer isso? Eu falei, pode deixar. E daí foi, foi um dos momentos que eu comecei a perceber o quanto eu era, ela falou, será que a gente está fazendo a coisa certa? Eu falei, a gente está fazendo e vai dar certo, a gente vai fazer isso dar certo. E de fato, eu acreditava naquilo, não era um papo de motivador, não, eu falei, cara, a gente vai fazer e dá certo. E daí fui, falei na escola, falei com a diretora, peguei documentação, levei na escola nova, e ali, quando eu fui levá-lo no primeiro dia de aula, para a escola nova, ele estava super inseguro. E daí minha esposa falou, olha, eu não vou conseguir, ela falou para mim, eu falei, então, deixa que eu faço isso, porque a gente não pode passar essa insegurança para ele. Então, deixa que eu vou. E quando eu fui, estava chegando na escola, ele, pô, papai, será que eles vão gostar de mim? Como é que vai ser e tal? Eu falei, cara, relaxa. E ele tem um negócio, que o cabelo para ele é um problema, assim, cara, ele sofre horrores, porque o cabelo dele é crespo e tal, e no domingo, antes da segunda-feira, ele pediu para raspar o cabelo. Daí, na hora que ele dormiu, eu raspei o meu também. Falei, cara, vamos chegar igual. Daí, na hora que a gente estava chegando na escola, assim, ele falou, poxa, papai, será que eles não vão gostar por causa do meu cabelo? Eu falei, cara, por quê? Se eles não gostarem, vão gostar de mim também, também estou careca, está tudo bem, vamos embora. Então, foi ali que eu acho que eu, e assim, foi, cara, em dois, três dias, ele mudou, ele era uma outra criança, e daí a minha esposa, ela falou, nossa, cara, ainda bem que você fez isso, porque eu não tinha, e foi legal até da parte dela, não é? Não estou me valorizando. É o quanto a gente consegue, o poder que a gente tem que ter de analisar a situação, e ver que cada um tem o seu papel, e que quando a gente, de fato, acredita, a gente tem que colocar aquela energia verdadeira mesmo, a gente não pode acreditar da boca para fora, é um elogio, eu falar para você que você evoluiu na sua comunicação aqui, eu vou ter que falar, e eu vou ter que falar, Michel, pega os cinco primeiros episódios que você fez, e pega o que você faz hoje, é outro episódio, é outra pessoa, outra postura, é outro tom de voz, eu vou te dar evidências para aquilo ali, e você vai entender que aquilo é verdadeiro, você não vai questionar do que eu estou falando, você pode saber que você pode evoluir mais, mas você vai falar, Tomara, não, todo mundo, cara, todo mundo, é o que você falou, com 20 a gente não sabe nada, eu estou com 45 hoje, e eu tenho certeza que ainda vou aprender muito, 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 então eu acho que é isso, eu acho que esse otimismo começou, com esses repentes, em situações mais complicadas, complicadas, sabe, de filho, do problema de saúde da minha esposa que ela teve, cara, em momento algum eu duvidei o quanto ela poderia se recuperar, e fazer, eu acho que a gente sempre tem que ter atitude, né Michel, então é isso, o otimismo ele está ligado muito à postura que a gente tem, em cima das, nas situações que a gente está vivendo, se a gente, ah, pô, eu escrevi para o Iron Man, você vai fazer? Vou, eu vou fazer, eu vou fazer, né, ah, não, mas não, daqui seis meses, não, não, eu não vou treinar para fazer, eu vou fazer, e daí o meu dia a dia vai ser exatamente dessa maneira, o otimismo está aí, não é só uma frase, ele é o comportamental, ele é uma coisa, acho que é diária, que a gente vai conquistando e vai plantando. Essa, essa, a viagem da vida, para quem tem o privilégio de ser como você, que está aprendendo e evoluindo, é uma coisa muito legal, né, cara, e a paternidade, o fato de você construir uma família, acaba impondo na gente desafios que a gente nunca imaginou, né, cara, além dessas reflexões da gente estar colocando em uma outra perspectiva, a nossa relação com os nossos pais, e poder entender certas atitudes, ou a maneira como eles nos educaram, ou como eles foram educados, e aí como eles acabaram sendo educadores, e como nós fomos educados, e como nós vamos ser educadores dos nossos filhos, eu ouvi, eu ouvi, acho que num podcast com a, com a Andréa Sadi, que eu ouvi agora recentemente, sei lá, em fevereiro, março, no Trip FM, que eu gosto bastante de ouvir, cara, e, e eles falaram sobre a experiência de ter filhos, Andréa Sadi é aquela jornalista da Globo News, uma moça nova, que foi mãe agora de gêmeos, recentemente, né, de gêmeos, e, não sei se foi ela, ou se foi o Paulo Lima, que falaram, que, ter filho, não é você ter um bebezinho, que, que daqui a um ano, sei lá, já virou um adulto, e acabou, né, você curtir aquela história, igual do filhote do cachorro, né, quando os filhos querem um cachorro, eles querem um filhote, porque depois que o bichinho cresce, quem é que vai ficar passeando, alimentando, e ter filho é muito isso, né, cara, é você, e é o que eles disseram nessa, nesse episódio, é que você, é, é, criar um ser humano, né, até um certo ponto, você vai educar, e você vai pautar a vida desse ser humano, para que depois ele ganhe pernas, e seja independente, e a experiência da gente ter filhos, e você tem três, e você falou dessa história, de ser suspenso da escola e tal, que era diferente, porque eu tenho duas meninas, né, e não que não tenha meninas bagunceiras, e que arrumam confusão, mas a minha experiência, com essas duas, pelo menos por enquanto, assim, são, são seres humanos, talvez um pouco mais tranquilos, apesar de toda a inquietação, mas, é uma experiência fantástica, né, cara, o fato da gente poder viver a vida, ter, é, 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 eu acho que ele acelera, ele catalisa várias sensações, vivências que a gente tem na nossa vida, eu acho que o fato da gente ter filhos, e ser responsável, por uma boa parte aí, da, da vida deles, claro, né, até a adolescência, até a fase adulta, a gente ser responsável por uma vida, por duas, ou por três, no teu caso, acaba transformando bastante a gente, então, eu entendo um pouco aí, dessa tua, dessa, dessa, dessa ficha que vai caindo, de você, é, for, é, ter se realizado aí, cada vez mais, um cara otimista, e, e, foi, e foi exatamente isso, é, que eu, tô supondo, e queria ouvir agora de você, que talvez fez com que você quisesse escrever o livro, é, né, você disse que, é, era 20 anos da primeira maratona, que você queria escrever, aí aconteceu aquela, fatalidade com a Renata, no meio do caminho, e tudo mais, e, mas eu acho que tem muito a ver também com a fase que você tá vivendo, né, com o momento, ser humano, do homem Renato, é, Ricardo, perdão, Renato é teu irmão, né, a gente vai falar dele aqui, é, é, Ricardo, que, que, que já passou por tantas boas e poucas e boas e muitas e ruins, e que, de repente, você resolve então compartilhar isso, e que o esporte, pelo que eu entendi também no teu livro, ele acaba sendo um, meio que um, uma maneira de você tá linkando um assunto no outro, mas o que mais importa ali não são os teus resultados, ou muito menos as tuas lesões, né, porque eu vi que, coitado, teve muitas também, mas é como que você passou por isso, e como que você foi se transformando como um ser humano, não é isso? É isso, é isso, eu, cara, a vontade, a ideia do livro chegou em 2013, quando eu consegui fazer um Ironman muito próximo do que eu acreditava que eu poderia fazer, e não era um tempo, né, é, eu falo isso constantemente, e no livro eu tento mostrar isso, que não é o tempo que você faz a prova, não é isso que, que eu carrego, não é isso, pra mim não é isso que vale, óbvio que é muito legal, né, você foi atleta, você sabe, quem não gosta de terminar uma prova, é olhar um tempo bom, uma média boa, mas no final das contas, hoje pra você, se você tivesse feito, lá em Porto Seguro, o meio Ironman, que você fez pra 3 horas e 40, você ia estar sentado aqui do mesmo jeito falando comigo, né, então, não é isso, não é isso que vai, muitas vezes não é isso que vai acabar, acho que determinando a gente, mas, eu precisava, eu me vi numa obrigação de falar com qualquer pessoa que fosse, que ela poderia analisar a vida dela e ser uma pessoa melhor e alcançar objetivos, fosse no esporte ou não, se ela tivesse um olhar um pouco mais apurado, um pouco mais refinado do que ela viveu, e daí, porque foi isso que eu tive que fazer, né, eu tive que aprender, eu tive que aprender a me alimentar, eu tive que mudar meu jeito de pedalar, eu tive que entender como eu poderia treinar, eu tive que entender como lidar com nascimento de filho, sociedade, alunos, uma série de demandas, compromissos de amizades e familiar que não envolve o esporte e que era conflitante, então, na hora que me veio aquilo, eu falei, cara, eu preciso escrever, e eu escrevi um primeiro prefácio na semana seguinte que eu fiz o Iron Man, eu falei, cara, já tinha a capa desenhada, já tinha, daí eu falei, putz, só que daí ficou, daí foi difícil, porque eu fui falar com um, dois jornalistas para escrever, porque de fato escrever não é fácil, a gente, o meu livro tem uma leitura muito simples, uma escrita muito simples, mas mesmo essa escrita simples, ela é difícil, para quem não é um jornalista, e foi, sabe quando veio aquele balde de água fria com cubos de gelo, daí eu falei, putz, ah não, é difícil, não sei o que lá, é caro, daí foi, passou, passou um ano, passou seis meses, e daí foi deixando levar, e daí eu falei, cara, eu não posso, eu, num papo com dois amigos que a gente se reuniu uma vez por mês para falar sobre a vida, sobre profissional, eles falaram, um estava desempregado, ele falou, cara, escrevia muito bem, ele falou, cara, por que você não põe em prática o negócio do teu livro, cara, eu te ajudo, daí eu falei, pô, vamos tentar identificar como é que vai ser isso, daí, cara, em cinco minutos a gente falou, é mais ou menos assim, isso, 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 e daí eu falei, putz, beleza, então vamos fazer agora, isso foi, sei lá, finzinho de 2017, logo depois que a Renata teve o problema de saúde dela, que daí já estava cancelado o Disney, então a gente falou, pô, a gente tem uma história e um viés para começar isso tudo, sabe, os 20 anos, e daí pegou, óbvio, aproveitou e pegou um embalo de um monte de coisa aí, de mais do que eu já tinha tido de problemas, e culminou que foi maratona com maratona, os 20 anos depois, demorou um pouquinho mais para ser escrito, porque eu ia buscar o sonho que era a muralha da China o ano passado, pois é, então, é o finalzinho do livro, é, e, mas daí não deu, enfim, foi 2020, né, era maio de 2020, estava inscrito, estava com passagem, tudo, hotel, tudo pago para ir, lá, a maratona da muralha da China, mas, infelizmente, não, a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas também, cara, vida que segue, e é isso, você lançou o livro, foi setembro, outubro de 2021? Isso, foi, na realidade, o lançamento mesmo, aquele que a gente, que você foi, foi em agosto, de 2000, já fiz tudo isso? agosto de 2021, mas, putz, a ideia, a ideia era para meio de 20, mas daí, foi indo, ninguém pode controlar, você, você já mudaria o livro hoje, no sentido de, estaria colocando mais, memórias, ou coisas que você depois lembrou, mesmo quando ele já estava na fase de, sei lá, de rodar, você já tem essa, já consegue ter essa visão, do livro, já como uma coisa que já foi realizada, entregue, e você poderia, melhorar, não no sentido de que, ele não estava bom, no sentido, assim, cara, de colocar mais conteúdo nele, que talvez você tenha omitido, eu, eu acho que daria, esquecido, eu acho que daria para fazer um segundo livro, é, porque a vida de todo mundo dá livro, né, Michel, e a minha não tem nada de demais, cara, é o que eu digo no Endorfina, né, cara, a vida de todo mundo dá um podcast, dá, dá, meu, é, é assim, teve um monte de gente que falou, pô, mas quanto perrengue, eu falo, mas todo mundo passa, todo mundo tem, pois é, é que quando a gente lê um atrás do outro, em capítulos, parece que foram muitos, porque a gente está lendo, né, sei lá, eu li o teu livro em, em 10 ou 15 dias, que eu não sou um bom leitor, né, mas, eu durmo muito fácil, somos dois, de manhã, meu, é, então eu não posso ler de noite, muito menos deitado, mas enfim, mas dá a impressão que, tudo acontece uma coisa atrás da outra, embora você tenha colocado os anos, e tudo mais, mas cara, são anos, né cara, assim, são, sei lá, foram o que, 15 anos nessa coisa do livro, quantos foram? 20, 20, foi de 98, que foi, é isso, 20 anos, enfim, então assim, não é muita coisa, né cara, apesar de terem sido muitos altos e baixos, é o que eu falo, eu fiz seis Ironmans, cara, mas seis Ironmans, o primeiro foi em 2001, hoje, se você for conversar com a geração que começou a treinar em 2008, 2010, pra frente, tem 20, né, assim, e não tô dizendo que é certo ou errado, mas é porque, ficou muito mais acessível, quebrou-se muito mais aquele paradigma do que, nossa, um Ironman, na nossa época, e a minha um pouco antes do que a sua, era a maratona, cara, a maratona, tanto é que a gente resolvia fazer Ironman, e aí era assim, uma coisa de louco, ninguém nem acreditava, porque o auge era fazer uma maratona, e correr 42, hoje, o Ironman, a maratona já virou carne de vaca, né, com todo o respeito, mas, já estão correndo abaixo de duas horas a maratona, né, e o Ironman virou isso, que o cara começa, sei lá, o cara começou há três, quatro anos, já fez três, quatro, e é isso aí vai, né. É isso, então, eu acho que, eu falo assim, muita gente mandava mensagem, sabe, poxa, que legal, teve gente que até, falou assim, poxa, mas, caramba, você abriu sua vida, né, você abriu uma série de coisas, de intimidade, mas eu falo assim, mas, pra eu, de fato, poder inspirar, e as pessoas trazerem isso pra vida delas, eu não sou um Gustavo Kirtan, eu nunca fui um atleta profissional, eu acho que nunca seria, acredito que não teria condição pra isso, embora, num passado, alguns treinadores tentavam me puxar pra, eu falava, não, eu gosto, eu gosto da cerveja, eu gosto de sair com meus amigos, eu gosto de viajar, eu gosto de perder treino, então, eu sempre procurei ter o equilíbrio, mas, eu não sou essa pessoa, pro cara olhar e falar assim, nossa, o Guga, né, o quadril dele foi limitante, não, o meu quadril, ele é limitante por um desejo meu, e não pela minha vida, se eu tiver que parar de correr, eu vou parar de correr, e eu vou remar, e eu vou, sei lá, vou fazer boxe, vou fazer alguma outra coisa, porque, eu não dependo disso, embora eu trabalhe com atividade física, tenha uma assessoria, eu gosto de treinar, a gente sabe, Michel, tua panturrilha que eu diga, que, é, chega uma hora que fala assim, ó, você não vai mais, você não vai mais correr, você só vai pedalar, ou você não vai mais pedalar, você só vai poder nadar, então, eu tive que, de fato, mostrar o máximo que eu poderia, pras pessoas entenderem, que o problema de você mudar de um trabalho, de você terminar uma sociedade, de você ter um nascimento de filho, isso tudo é muito mais real do que o problema do quadril do Guga, né, porque o quadril do Guga, você fala, ah, mas esse cara é profissional, não, ele tem os melhores fisioterapeutas, não, ele vive disso, ele pode competir com dor, ele, a gente não tem isso, o amador, o, a pessoa comum, que é 99% da população mundial, não tem isso, e daí na hora que eu falei, cara, pras pessoas poderem se identificar com aquilo ali, elas vão ter que entender que os problemas, são os problemas da vida comum, e é o que todo mundo tem, né, quantas pessoas passaram por perrengue aí com o Covid, né, de perder parente, de ficar internado, de ter uma limitação física depois, durante muito tempo, então a gente, eu acho que é isso que a gente tem que tentar fazer, e eu acho que no meu Instagram, meu Instagram ele era fechado até, até Berlim em 2018, quando eu escrevi o livro, eu estava escrevendo o livro, eu tinha mil seguidores, e eu decidi abrir, porque minha esposa falou, cara, vira a página para o profissional, antes de 2018 era só foto de família, e quase nada de treino, e depois de 2018 eu mudei, então, mas eu falei, poxa, mas eu não vou tirar o resto, porque o resto é o que mostra o que era o Ricardo, né, é o que é a minha vida, então, eu acho que é isso que a gente tem que tentar fazer cada vez mais, mesmo para a gente poder inspirar, cara. Legal, esse gosto que você tem pelo esporte, né, e você falou agora, né, de boxe, de remar, enfim, já deu para perceber que você é um cara, né, apaixonado pelo esporte, ele, ele veio desde a infância, pelo que eu lia, os podcasts que eu ouvi com você e tal, e teu pai foi um grande incentivador disso, né, pelo que eu entendi, como é que vocês vieram, ou como é que teus pais vieram parar, eu não sabia que teus pais eram de Sorocaba, como é que eles vieram parar em São Paulo, foi só para estudar, e por que que eles não voltaram para Sorocaba, e você acabou não sendo um sorocabano? Meu pai veio, ele veio fazer FEI, né, ele fez engenharia na FEI, e daí, quando ele estava na faculdade, ele já arrumou emprego aqui, enfim, e daí a coisa meio que, já começou a andar meio que automático, daí minha mãe veio, enfim, quando casaram, arrumou emprego aqui também, trabalhava aqui, e daí de fato acabou se instalando pela, acho que até por entender que o mercado que ele queria trabalhar, enfim, que era engenharia, era muito mais ativo. Mas naquela época, imagina que teu pai tenha mais de 65, 70, naquela época era diferente. É, meu pai está com 7,7. É, hoje em dia talvez seja menos, essa diferença seja menor, de uma cidade como Sorocaba, que é grande, aliás, o Gustavo Garzon mora lá, né, o Edmundo Caetano, o Ed mora lá, e eu conheço outras pessoas que moram lá, então é uma cidade que já, hoje é mais próximo, hoje as cidades ficaram mais próximas, né, Michel, na época era um fusquetinha, demorava duas horas, duas horas e pouco para ir, né, hoje em uma hora você está lá, então dá até para morar lá e trabalhar aqui em São Paulo. Exato, é, essa, e o fato de você ter mais três irmãos, é, a dinâmica também deve ser bem diferente, que é o que você deve estar acostumado, justamente porque você tem, tem três meninos, né, mas você, o Renato e as suas duas irmãs, a Dani e a Daniela, né, Daniela? Daniela. Daniela e a Camila, é, era uma dinâmica, assim, que que você, que que você se recorda da dinâmica, assim, a casa era uma, bela de uma bagunça, ou era mais organizada, teu pai também era mais disciplinador, a tua mãe, porque cara, não é fácil, né, você ter quatro filhos, você que o diga que já tem três, né? É, cara, a gente, nós somos em quatro, em quatro anos e dois meses, então você imagina. Então, meu, se eu ouvi você falando isso, caraca, É muito próximo, né, hoje. Deve ser recorde mundial isso aí. Não, é impensável, né, não, meus pais casaram dia 13 de janeiro, minha irmã nasceu dia 13 de outubro, nove meses depois, então você imagina, né, cara, assim, era um atrás do outro, hoje até os médicos nem recomendam pras mulheres, né, espera um tempo mais, tal, por saúde, exato, dá um tempo pro corpo descansar, exato, pra útero e tudo mais, né, isso é mais ou menos o equivalente a você fazer uma maratona por semana, né, quase isso, não, meu, dá um intervalo, respira um pouco, né, vai pra praia uma semana, toma uma cerveja, tal, mas, mas a dinâmica é assim, na realidade, meu pai, ele era um cara, ele fazia esporte, mas era um cara que, ele levava a gente todo dia de manhã pra escola, né, e minha mãe fazia a parte do almoço e do final do dia, e ele voltava tarde, mas ela trabalhava, e o trabalho dela, teoricamente, permitia esse deslocamento nesses horários, óbvio, que eu não sei como é que era pra ela, né, o corre-corre ali, de sair correndo, achar que vai atrasar, enfim, né, rezar pra não ter trânsito, aquela coisa toda, loucura, é, mas a gente, minha mãe, ela sempre foi muito disciplinadora, assim, então, e eu entendo, que, e vejo hoje na prática, que se de fato não foi isso, você, a chance de você perder a mão é gigantesca, porque, é, eu tenho três filhos em seis anos, praticamente, meu filho nasceu em agosto, em setembro de 2008, o primeiro, e o terceiro nasceu em dezembro de 2014, então, seis, seis anos e dois, três meses, praticamente, de diferença, por primeiro ou por último, é, e se, pô, se você não organiza isso, se você não tem algumas coisas, é, eu sou muito duro, né, às vezes eu até falando, as pessoas falam, pô, você é meio duro, você é meio rude, você é meio grosso, mas porque eu tive, eu fui adestrado, eu falo que eu fui adestrado, dessa maneira, porque, ou você, ou você mantém a ordem, né, e assim, ou, ou a coisa fica muito mais difícil, não tô dizendo que não vai dar certo, mas fica muito mais difícil. Não tem uma fórmula mágica, mas tem, a gente tem que encontrar a nossa maneira, né. Exato, porque você fala, pô, se eu deixar muito solto aqui, e deixar a vida mostrar, isso vai me cobrar muito tempo, não é daqui dez anos, vai me cobrar muito tempo no final dessa semana, aí é um tempo que às vezes eu tenho que me dedicar à minha esposa, ou outro filho, ou a casa, ou o meu trabalho. Então, é aquela coisa que você fala assim, ó, é isso aqui, esse horário, vocês têm que fazer isso, isso, vocês têm que fazer isso. Se não fez, eu falo, né, sempre fui com eles, com meus filhos, muito direto, assim, ó, cara, responsabilidade é sua, papo reto, assim, ah, com sete, meu filho com sete anos, meu, se você não fizer a lição, o problema é seu, não é meu, o teu horário de fazer é esse aqui, é aqui agora. ó, putz, recebi notificação, você não fez, você vai fazer agora, não, mas agora não, agora você vai fazer, né, como foi a adaptação da pandemia, você imagina o que é, né, com três filhos na pandemia, meu Deus do céu, cara. Cinco pessoas conectadas na mesma casa, eu e um monte de gente teve isso, né, graças a Deus a gente ainda tinha internet que comportava, tinha computadores, tablet, que podia atender, mas o meu filho do meu, por exemplo, começou a dar migué, né, de, ah, não, não tenho lição, não tenho lição, meu, Júlio, recebi a notificação, não teve lição, né, não teve, que pena, agora você só vai poder brincar na hora que você resolver todas as suas lições, não, mas o Henrico, não, o Henrico, ele fez as lições dele, se tava certo ou errado, eu não recebi o aviso, mas você não fez, então vai fazer agora, daí começa meio que aprender, cara, porque senão é uma loucura, né, cara, uma loucura. Cara, a Camila, acho que tem vários filhos, né, o Renato tem, Camila tem dois, tem um menino e uma menina, e o Renato tem uma. Ah, tá, a Dani tem? Tem, tem um menino. não, eu ia, eu não sei porquê que eu achei que a, que o Renato tivesse dois e a Camila tivesse três, não, e eu ia perguntar isso, eu falei, pô, a experiência de serem vários irmãos foi, foi legal pra vocês, porque vocês todos resolveram ter muitos filhos, mas não, foi você que foi o corajoso. É, é que eu acho que, de ter três. Eu acho que a experiência foi legal pra todo mundo, assim, eu acho de fato, a gente conseguia, na época dos, que a gente era mais novo, assim, que era a família junto, eu acho que, eu, a minha, a minha lembrança, embora eu seja o caçula, né, acho que eu, eu lembre menos dos momentos ali, mas era muito positivo, era muito legal, assim, mas eu acho que, putz, eu acho que hoje a vida é difícil demais, né, Michel, pra gente, não tô dizendo que era fácil na época dos meus pais, porque eu acho que as dificuldades mudam, de acordo com o mundo que a gente tem, mas eu acho que hoje é um pouco mais complicado, assim, eu acho que o excesso de informação, o acesso às coisas que não são legais, a dinâmica de vai fazer atividade, além de estudar, pega na escola, leva pra cá, leva pra lá, tem clube, não tem clube, tem inglês, tem reforço, tem, eu acho que tem uma série de coisas hoje, e o deslocamento na cidade também é um pouco mais complicado, então, eu acho que, eu acho que isso que acaba desanimando de uma forma geral, assim, não, não só pra quem é próximo, mas pra quem quer ter filho, né, a gente vê muita gente hoje com um ou dois filhos, porque entende que, de fato, que é muito mais complicado, né, cara. É, e, e você ter essa quantidade de pessoas em casa, e sob a sua tutela e tal, como eu falei agora há pouco, também é uma, é uma experiência que deve enriquecer muito, faz você amadurecer muito rápido, né, é, de novo, eu acho que o esporte tem muito isso nas nossas vidas, e aí você não precisa ter filho, é um pouco mais simples, mas, eu acho que, quem pratica esporte, de uma maneira, comprometida, não séria, no sentido de estar buscando performance e tal, isso que você falou, não tem problema matar treino, e vocês falam muito isso, né, no Três Lados da Corrida também, assim, eu acho, eu quero falar daqui a pouco sobre o podcast, da experiência, mas, a dinâmica de vocês três é muito legal, e eu não sei que tipo de feedback que vocês recebem, ou se você tem um perfil traçado da sua audiência, mas é uma maneira, como eu acho, que o esporte deve ser levado, deve ser encarado pela grande maioria das pessoas, né, é, você faz o esporte para, para ter os benefícios que ele te traz, não só os benefícios de saúde, mas todos os outros benefícios agregados, que são essas vivências, essas experiências, e as oportunidades de você se conhecer, de conhecer pessoas, e viver num, num universozinho paralelo, que é muito legal, e, e, e eu, né, eu tenho vivido isso com, com as minhas duas filhas, com diferenças enormes de idade, mas, eu acho que viver também essa paternidade, acaba trazendo muito disso, eu vejo muita similaridade, é, nessas duas faces aí, das, das nossas vidas, agora, vamos falar aqui agora um pouco da tua, da tua vivência no esporte, né, cara, você começou a correr incentivado pelo Renato, que eu também só descobri, né, no livro, lendo que ele era mais velho do que você, não fazia ideia, né, que, que ele era mais velho do que você, pra mim, vocês tinham mais ou menos a mesma ideia, eu nunca tinha parado pra pensar, ele aplica botox, por isso, não, meu povo, é, enfim, também talvez eu nunca tivesse parado pra pensar, mas enfim, e, e de repente, cara, você foi pegando gosto, fez a tua primeira maratona, que é um capítulo do livro, né, é, e eu vou querer abordar isso daqui a pouco, numa pergunta polêmica pra você, que a ignorância é uma dádiva, né, alguma coisa assim, né, tá anotado aqui mais pra frente na pauta, enfim, que é um dos capítulos, dos primeiros capítulos do livro, onde você corre uma maratona, faz um tempão, abaixo de três horas, que é um, né, enfim, eu entendo que isso foi criado, não só por, por um, por um elemento de marketing, ou, sei lá, de ter mais uma motivação, mas realmente fazer abaixo de três horas, numa maratona, já não é pra qualquer um, né, naquele nosso papo de que a maratona virou, entre aspas, uma carne de vaca, fazer pra abaixo de três horas, não é, né, aliás, foi agora, né, no começo do ano, um episódio que vocês fizeram com o Marcos Paulo, né, sobre o projeto dele, duas horas e quarenta, é, o Marcos Paulo é imbatível, né, em marketing, cara, isso a gente não pode negar, né, enfim, mas, e aí, cara, você foi, você caiu de cabeça nisso, você descobriu depois que você tinha feito esse tempo, que era um tempo que todo mundo fica ó, e cara, de repente, né, é claro que o livro são 20 anos, mas aí você cai nesse, nesse turbilhão, né, vou chamar aqui de turbilhão, nessa, nessa roda viva, de tá fazendo maratona, busca maratona, depois conhece o triatlon, busca Iron Man, aí é 70.3, é mais maratona, e aí, né, no livro você, eu não vou falar aqui sobre, não vamos falar aqui do livro exatamente, dos capítulos, para as pessoas comprarem, né, final de contas aqui também, né, ninguém é de ferro, vou ganhar uma comissão, você vai ganhar aí os royalties do livro, mas enfim, cara, aí a minha curiosidade, né, para algumas pessoas, eu pergunto isso aqui no Endorfina, o que que você viu, né, nessas, nesses desafios que são maiores, para quem tenha o privilégio, o benefício de ter uma condição física como a sua, que é um amador de desempenho muito bom, né, você não é só um amador que corre e tudo bem, ou que nada, ou que pedala, né, mas o que que fez, assim, o que que você viu na época, e o que que talvez você veja hoje, ou não veja mais, que cara, assim, tem que ser sempre mais rápido, mais longe, mais longo, né, uma coisa meio, não sei, isso aí é uma coisa que parece que veio muito dos americanos, né, cara, a gente está sempre indo a mais, ou você acha que isso é natural do ser humano, isso foi uma coisa que você aprendeu com o teu pai, ou foi uma coisa que você descobriu, assim, o que que, o que que te trazia a sensação de você estar querendo ir, não, agora eu vou querer correr mais rápido, né, e o teu livro é muito pautado, né, nesse pano de fundo, né, agora eu vou correr minha maratona, ah, tive uma lesão, passei mal, agora eu vou correr um Ironman, e eu acho que eu tenho que fazer para tanto, meu, putz, passei mal, tive lesão, 35 dias antes, uma alhoca falou, não sei o que, eu vou lá e corro, me arrasto, passo mal, Coca-Cola, enfim, fala um pouquinho disso, cara, para eu ouvir aqui que essa é uma pergunta que eu nunca te fiz, e agora eu estou tendo a possibilidade de fazer. Cara, eu, eu, eu nunca fui, assim, eu nunca planejei muito as coisas, assim, sabe, Michel, no aspecto de, ah, eu vou começar a correr, ah, daqui X anos eu quero fazer uma meia, eu quero fazer, é, na época que eu comecei, pô, a tua geração foi a geração que me inspirou, né, é, eu lembro, eu chegando no, no clube aqui no Paineiras, que eu sou sócio, assim, em São Paulo, eu lembro de ver o Zô, o Zolino, né, começo da década de 90, mas começo, começo, 90, 91, já na, na pegada, né, cara, de Iron, na época era uma coisa totalmente fora do padrão, aqueles shorts de corrida que a gente usava, que abria a lateral inteira, então todo mundo olhava, todos coloriam, o Zolino usava aqueles bem coloridos, aranja, né, né, exato, então assim, todo mundo olhava pra ele no clube, ele era, era o cara conhecido do clube, independente, as pessoas nem sabiam o que ele fazia, mas ele era um cara conhecido, e aquilo começou a despertar um, um, um interesse de, conhecer o esporte, então eu via, via aquilo, poxa, o cara, comecei a, 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 a conhecer as pessoas que faziam parte do mundo de assessoria esportiva, e naquela época era mais do que hoje, quem tava à frente das, das primeiras assessorias, ou os treinadores, que nem, no começo nem era muito assessoria, era quem respirava isso, né, o cara respirava, já fazia triatlon, já corria, é, é o cara que era muito mais roots, corria com, com a bicicleta que vinha de fora, porque no Brasil não tinha, daí era o tênis que algum amigo trazia, né, você sabe disso, né, e não é, é, mas era uma coisa muito mais, é, conquistada, era muito mais, exigia muito mais do atleta, do, se fosse profissional ou amador, pra ele entrar naquilo, e aquilo me fascinava, então eu via aquilo ali, eu falava, cara, que demais, assim, eu lembro de, a gente comprava VHS do Ironman do Havaí, né, só tinha do Ironman do Havaí, você praticamente não tinha outras coisas, que era muito difícil você conseguir, e daí você ouvia nomes, daí você pagava, Beto Nitrine, que apresenta lá o Café com Tri, que fala, pô, a gente pagava um rim numa triatlete, numa banca em São Paulo, três meses depois do que lançava, né, a gente, era surreal, assim, e, cara, e aquilo, mesmo eu não, eu corria por prazer, com o meu irmão, eu não, não pedalava, não tinha pretensão de pedalar, mas eu adorava aquilo, eu ia ver, sabia que quem ia fazer o Power Man de Zolfing, como é que era, que era uma insanidade, aquilo, aquilo me fascinava, mas eu nunca fiquei assim, ah, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, não, eu fui deixando a coisa acontecer, assim como foi minha primeira maratona na Disney, que, treinando ali, de repente, a minha irmã ia acompanhar os alunos, ela trabalhava com o Marcos Paulo na época, daí minha mãe falou, pô, você não quer ir? e recentemente eu descobri que minha mãe falou se eu não queria ir, porque ela falou pra mim que ela não queria deixar um filho de 20, 21 anos de idade sozinho em São Paulo, não é porque ela queria que eu fizesse a maratona, isso eu não sabia pro livro, isso eu não sabia pro livro, daí eu olhei esses dias, ela falou, eu falei, pô, mas eu não sabia disso, você falou, você acha que eu sou tonta? Vou deixar um menino de 20, 21 anos de idade sozinho aqui, 15 dias em São Paulo no verão? Eu falei, olha só, ele não sabia, e daí eu falei, pô, você podia ter falado pra eu fazer a MEI então, né? Então, é, não só ser a maratona. Exato, mas, então, é, tem coisa que eu, pô, hoje eu entendo, minha mãe, eu tenho um filho de 13, daqui a pouco, você acha que eu vou deixar meu filho com 21 sozinho? É a mesma coisa, então, filho, vamos viajar junto, mas, então, assim, foi uma coisa que apareceu, e daí eu fiz, e quando eu terminei a prova, né, até, eu vou, eu vi ontem, cara, por coincidência, eu fui mexer no depósito de casa, achei umas fotos, achei uma foto minha e do Daniel Furkin, você lembra, o Ben, que ele fez a maratona comigo, até falo dele no livro, e, cara, acabou a prova, a gente sentado no chão de estacionamento, esperando o motorista, e pra mim, aquilo ali é o seguinte, eu acabei de correr, nem, pra mim, tanto faz o tempo que eu tinha feito, literalmente, a ignorância era uma dádiva, porque, eu corri 100% na sensação do esforço, eu pensei, mais ou menos, falei, ó, esse, é isso aqui que eu quero fazer de ritmo, e eu fui administrando, então, eu administrava dois segundos pra cima, dois abaixo na milha. Você não treinou com o Marcos Paulo nessa primeira? Treinei, treinei, treinei com ele. Ah, fui com o Marcos Paulo já. Treinei com ele. E assim, putz, eu era, nunca fui da competição, nunca gostei daquele, do ambiente que eu falo com o Marcos Paulo, Marcos Paulo fala, que ele é número, ele é, eu sou o contrário, quando a gente abriu a nossa assessoria, eu falei, eu não quero isso, porque eu não gosto de chegar no treino ali, e eu falar, eu quero ganhar do Michel, não, eu vou falar o seguinte, eu vou ajudar o Michel, eu sou, eu sou isso, eu falo assim, poxa, eu privo o treino meu pra eu ajudar um amigo meu, eu privo o aluno meu, eu falo, hoje você tem que fazer um pouco mais, mais leve, faz com esse cara aqui, faz essa série pra 4 e 20, não faz pra 4, por quê? Porque eu entendo que isso é muito mais valioso, e no final das contas, eu não acredito que é isso que vai fazer você ir muito melhor ou não, e às vezes se for é um minuto, dois, então, putz, eu acabei a prova, eu fiquei ali sentado no chão, e eu vi a foto ontem, eu falei, caramba, cara, eu tô... Manda pra mim essa foto, cara, depois pra eu ficar no Indorfina. Eu falei, poxa, eu falei, cara, olha, era isso aqui, assim, a gente sentado literalmente, tirou o tênis, apoiou o pé assim no tênis, sentado, cruzado com a perna assim, batendo papo... Sensação boa. É, e uma coisa de tipo, beleza, agora a gente já pode ir nos parques, eu já posso comer o que eu quiser, entendeu? Tomar só Coca-Cola. Exatamente, né, então, putz, foi, acho que foi isso que foi meio que acontecendo, e é isso que eu tento transparecer pra todo mundo, seja aluno, seja amigo, seja, eu tenho muitos amigos que treinam com outros treinadores, ou que fazem outras atividades, eu procuro mostrar isso, assim, sabe, pra coisa ser um pouco mais leve, pra deixar o processo acontecer um pouco, de uma forma um pouquinho mais natural, porque, se a gente ficar buscando, Michel, você sabe, cara, é meia, é maratona, é ultra, é ultra de 50, de 70, de 80, de 100, de 200. Não tem fim, cara. Não tem fim. Não tem fim, hoje em dia, não tem fim, cara, né, já visto o Daniel, que já fez o duplo deck a Ironman, né, que eu trouxe no Endorfina já duas vezes, inclusive uma vez pra conversar com o Avancine, porque eu falei, cara, vou colocar aqui um duelo de titãs, né, um amador e um profissional, um underground e o outro completamente mainstream, e ele já tá pensando em fazer o duplo, duplo deck Ironman, 40 vezes o Ironman, cara, acredite se quiser, então não tem fim, né, aliás, pro ouvinte aqui que tá querendo se desafiar, meu, você tem que colocar um limite em você mesmo, porque hoje em dia tá bizarro isso. Eu acho que o grande limite, que eu falo, Michel, é você entender que cada fase da vida é um limite. é. Então, é isso também que eu quis mostrar no livro. Então, é, você entender que assim, uma coisa é eu treinar pro meu primeiro Ironman, que eu podia chegar de uma hora pra outra e falar, meu, vou treinar em campus uma semana, vou ficar uma semana na praia, vou ficar o fim de semana inteiro treinando 10 horas, eu podia fazer isso, mas quando nasce o filho, quando nasce, quando você casa... perrengue no trabalho, cara, ou você tá com a cabeça ruim, ou você tá sem vontade, né, acontece tanta coisa, cara. É isso, é isso, então eu acho que o grande desafio é você conseguir executar o melhor que você pode naquela, com aquilo que você tem naquele momento, então não adianta, eu sonhei muito, durante muito tempo, não, porque ficava aquela coisa, né, pô, minha primeira maratona 2,5,6, você fala, pô, então, pô, quatro por mil vai sair fácil essa próxima, você já começou de um jeito, meu corrego lá em cima. É, e todo mundo, né, e daí você volta, pô, mas moleque, eu tinha 20, eu tinha acabado de fazer 22 anos, né, daí, um monte de gente, pô, caramba, você fez isso, e pra mim, e não é que subiu a cabeça, nunca subiu, né, mas eu acho que, daí eu comecei, ah, então, pô, se eu corri pra 4,13, a 4, eu não sofri na prova, como todo mundo diz que sofre, pô, 4 por mil vai sair fácil, então, na segunda eu já achei que ia sair 2,48 ali, sorrindo, e daí você fala, poxa, mas eu preciso entender que não é o tempo, não é o tempo, não é, é você fazer aquilo, cara, deu pra eu treinar bem, e no dia saiu, saiu, mas tem dia que você vai treinar, você como foi atleta profissional, e todo mundo que já passou aqui, se você puder fazer essa pergunta pra todo mundo, você fala assim, quantas vezes você teve um dia bom na vida, né, que encaixou, que dormiu bem, que acordou num dia bem, que a perna tava boa, que a temperatura tava ideal, a umidade tava ideal, não tinha vento, você encontrou um grupo bom, quantas vezes você vai ter isso, né, então, eu acho que o grande desafio é isso, é você saber que você consegue extrair o seu máximo daquele momento, e não o máximo que você tem capacidade, você falou do meu irmão, meu irmão é um cara que tem uma capacidade, eu acredito, muito maior do que a minha, mas ele é um cara que por alguns motivos não conseguiu extrair a capacidade dele, e eu falo pra ele, cara, a vida que segue, quantas pessoas fazem a melhor faculdade, MBA, tem um plano de carreira, tá contratada na empresa, e de repente, pimba, não acontece nada do que tava ali, e você fala, cara, é a vida, a grande mágica da vida é essa, é a gente, putz, agora vamos vir aí, vira o barco, vamos achar o vento, vamos ver pra onde a gente consegue ir, e acho que é assim que a gente tem que levar o dia a dia, acho que por isso que eu acho que o limite do mais rápido ou o mais distante, não tem que ser o fator, ou pode ser um dos fatores, mas não pode ser o único fator motivacional ou de satisfação, porque o 2,4,8, eu fiz depois que eu fiz 2,5,6 na Disney, eu fiz 2,5,7, fiz 2,5,8, e pra mim era ruim, eu não saia com sabor de, eu saia com uma coisa meio entalada, pô, não deu, como não deu, cara, deu, só não deu um tempo melhor, mas deu, foi legal, então acho que é isso que é uma das coisas muito legais, que a gente vai aprendendo com o passar dos anos, cara. E o que você falou no começo da conversa, sobre fazer X tempo no meio era o menos de Porto Seguro, não, a verdade é, cara, que passado algum tempo, tanto faz se você fez 2,48, 2,45, sei lá, talvez se você bateu o recorde mundial, ou o Eliud Kipchoge, Kipchoge, né, que fez abaixo de 2 horas, aí você fala, cara, é uma marca histórica, né, e claro, né, dentro da história de cada um, vai ter uma relevância, mas a verdade é que na prática não muda muito, e, e talvez até pra um cara como o Eliud, ou como o Tim Don, que bateu o recorde na época do Iron Man, cara, aquilo significa uma fama, um status temporário, talvez uma grana boa, que isso aí faz a diferença na vida das pessoas, se ele souber aproveitar, é, é, cara, a verdade é que todo mundo é igual, né, cara, a verdade é que o Eliud não é um ser humano melhor do que eu, do que você, ou do quem, de quem tá nos ouvindo, só porque ele consegue correr uma maratona pra baixo de 2 horas, ele é mais capacitado de fazer aquilo, e é um cara super talentoso, mas, acabou aí, acabou aí, exatamente, a tua primeira maratona, então, ela não teve nenhum pontinho de, ah, quem sabe um dia eu faço um Iron Man lá do, que o Zolino tá fazendo, ou você já tinha isso, tipo assim, pô, eu começo com uma maratona, né, depois eu só tenho que resolver a natação e a, e a bicicleta, tinha isso no fundo da cabeça? Não, tinha, tinha o, putz, agora eu vou fazer triatlon, eu quero fazer, quero treinar pra isso, mas, nunca tive essa, essa, essa vontade, assim, quando a gente voltou de, da Disney em 98, o Daniel nunca tinha feito, e daí ele foi fazer 99 Porto Seguro, que foi o primeiro ano que teve Iron Man lá. Isso, é, 98 foi o dois terços, exato, 97 foi o último, que foi meio, foi meio, e daí ele falou, cara, vou fazer, daí eu falei, não, eu vou seguir aqui no meu shortzinho, vou aprender, e eu nem, eu não almejava aquilo ainda, assim, não é nem, cara, porque, eu odeio nadar, eu odeio natação, cara, mas odeio, assim, odeio, eu sofri muito na infância, porque eu passava muito frio. Nadando lá no Paineiras? Lá no Paineiras, e, então, eu cheguei até os 10, 11 anos, mas assim, eu fugia da natação, Michel, eu nunca nadei mais do que 100, 200 metros, no treino, que a gente fazia, era uma época que fazia, tipo, preparação antes, corria, flexão, abdominal, e não sei o que lá, e daí você caía na água, só que na hora que você caía, no Paineiras, às 8 da manhã, meu, é duro, cara, e a piscina aquecida, na época, era 25, entendeu, 24, misturava a comporta, que deixava aquecer, era um mal-é aquilo ali, e eu fugia do treino, literalmente, eu nadava a 50, 100 metros, eu fugia, eu ficava uma hora no banho quente ali, assim, eu sempre fui muito friorente, então, a minha recordação com a natação, não é uma coisa legal, não é legal, então, eu só nadava para fazer o triatlon, então, para mim, cara, pensar em nadar 3,800, era muito pior, eu era capaz de fazer uma ultramaratona, mas não nadar, eu era daqueles que, quando chovia em Santos, e virava do átomo, era o que puxava o couro, e ficava pedindo para não ter água, quando o mar estava ruim, entendeu, ficava confundindo a cabeça do noob, exato, o noob devia ser, meu, eu me odeio até hoje, mas eu era o cara que queria correr antes, pedalar e correr de novo, e escrevia no triatlon, mas não queria que tivesse a natação, mas daí, quando o Dani foi, cara, e eu lembro que ele foi, em 99, e ele foi engraçado, porque ele passou mal, ele desmaiou na prova, né, porque o Daniel, ele tem aquele, é um cara que tem uma capacidade absurda, e ele nadou, e ele saiu para pedalar, ele estava em 15º, sei lá, geral, mas ele desmaiou em cima da bicicleta, e daí, quando ele, cara, ele voltou, ele falou, ô Ricardinho, cara, isso daqui é muito legal, falei, cara, meu cara desmaiou, ele falou que é legal, ele tá louco, daí, ele fez 2 mil, e pegou a vaga para a Cona, foi super bem e tal, daí, eu falei, poxa, cara, eu falei, será que eu consigo, né, daí, na minha cabeça, mas foi super, eu falei, pô, mas, cara, já fiz o meio, fiz a maratona, falei, pô, eu aumentar um pouco a natação ali, vambora, sabe, não fiquei muito naquela coisa do, ah, tá bom, vamos aí, na época eu treinava com o Marcos Paulo, falei, e aí, Marcão, o que você acha? Ele falou, Marcos Paulo, vamos, vamos, vai ser legal, não sei o que lá, você vai ganhar de não sei quem, eu falei, meu, calma, calma, eu só quero fazer, eu só quero fazer a prova. Cara, então você nunca foi, nunca talvez seja exagero, nunca é muito tempo, mas assim, você não teve a fase de corredor, você já foi pra corrida, mas fez uma maratona e já quis fazer o triatlon, eu achei que você tivesse, enfim, vai, se julgado, né, não que o rótulo importe, mas assim, um corredor, que depois acabou indo pro triatlon, e depois ficou nessa história de, acho que até também por conta da, da, da personal life, correndo as maratonas, e claro, né, uma maratona, por mais difícil que seja, muito mais prático, muito mais fácil de treinar, do que pra um Ironman, mas foi mais ou menos isso, então você nunca teve uma fase do, do Ricardo, ah, eu sou um corredor? Não, não teve, porque, eu, assim, vai, eu fiquei dois anos praticamente, correndo, dois, dois anos e meio, vai, três anos, que eu só corri, e daí depois eu comecei a fazer o, pedalar e nadar, mas, eu, eu até, durante um tempo, minha descrição era, eu sou um corredor, que às vezes faz triatlon, porque, putz, eu não gostava de ser taxado como triatleta, porque, assim, tinha vergonha por causa de correr de sunga, é? Não, cara, eu, eu sou daqueles que, eu ainda uso, o Instagram tá cheio de foto, né, meu cara, correr de sunga, e eu, 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 eu sou aquele que compete de bermuda e top ainda, eu não gosto do macaquinho e tal, mas, eu não vou, eu não vou com a sunga, porque daí agora já tá demais, né, mas, então, cara, mas eu acho que, cara, não, porque eu acho que durante muito tempo, o triatleta, ele foi, ele foi julgado, e não vou dizer que era errôneo, não, não era um julgamento errôneo, né, é, porque sempre teve aquela rixa, ciclista triatleta, tal, mas, isso daí eu acho que faz parte, eu acho, não tem problema, mas eu acho que era aquela coisa do, é, foi o momento que o triatleta, ele, ele se apresentava, assim, né, ele falava, eu sou o Ricardo, eu sou o triatleta, e eu nunca gostei disso, cara, assim, eu sou daquele cara que eu vou num lugar, ninguém sabe o que eu faço da vida, eu não falo, e as pessoas não vão saber de mim, eu não falo o que eu corro, eu não falo o que eu trabalho, eu não falo o tempo, eu não falo nada, então, tem, tem muita gente que até, teve engraçado um caso aí recente, que eu tava vendo a competição de filho, do meu filho de natação, e daí um cara veio, e meu irmão chegou, e dele falou, pô, eu vi que você voltou a nadar, né, eu falei, pô, voltei e tal, falou que legal, tal, daí o cara falou, ah, você nado? Eu falei, ah, cara, eu nado às vezes quando vou fazer triatlon e tal, mas, putz, e daí, e meu irmão falou, né, não, é que às vezes a gente faz triatlon, daí, mas ele voltou agora e não vai, ele tá só correndo, aí o cara falou, e eu falei, ah, pô, que legal, né, bacana, puta, é muito legal, né, é legal, tal, daí começamos a trocar ideia, e o cara, não, porque pô, é isso, isso, e começou a falar de tempo, e cara, e eu não gosto disso, nada contra a pessoa que faça isso, mas eu não sou isso, então eu fiquei quieto, e daí eu falei, pô, mas eu não gosto de nadar, tal, não sei o que lá, e daí eu, e o cara puxando, querendo puxar ali, né, não, porque eu fiz isso, fiz minha melhor prova, e foi não sei aonde, eu nadei pra não sei quanto, daí eu falei, nossa, putz, mas eu sou daquele cara que gosta, que larga todo mundo junto, eu acho que tem que, né, não gosto de rolling starts, nem de age group, eu gosto de aquilo, larga duas mil pessoas aí, pancadaria pra todo mundo, tal, daí ele falou, putz, não, eu falei, cara, ele falou, ele falou, pô, você não gosta de nadar, então você é o cara que ia me atrapalhar na água, e ele falou. Caraca, meu, então, o cara é corajoso, é, e daí eu falei, não, eu falei, putz, pode ser, tal, e daí no meio do assunto ele falou, daí ele falou, pô, fiz meu melhor tempo em tal prova, daí o melhor tempo dele foi meu pior tempo, num ano que tinha 200, 300 metros, correnteza, mas eu não falei nada, e legal o cara dividir, mas eu não sou assim, eu não gosto disso, e eu vejo que a grande parte do triatleta naquele momento era isso, era o cara que ele queria falar que ele era muito bom, e eu falava, cara, o triatleta é o cara que não faz nada direito, hoje mudou, hoje a realidade é outra, mas lá no passado, na tua época mesmo, você não era um corredor, você não podia ser um corredor, você não podia ser um ciclista, você não podia ser um nadador, você era um cara muito bom nos três, mas você não, você não seria, você não teria o mesmo nível de um ciclista profissional que você teve no triatlon, ou na corrida, ou, né, e isso foi durante muito tempo, hoje a gente vê que começou a mudar um pouquinho, mas ainda assim, não dá pra comparar um ciclista do Pro Tour com um triatleta, não dá pra você comparar um nadador de maratona aquática com um triatleta, ah, o triatleta nada bem, nada bem, mas ele não é um nadador, não dá, né, assim, a diferença diminuiu, mas acho que continua ainda bem distante, continua, continua, então eu... Porque todas as modalidades dessas aí evoluíram muito. não é só o triatlon, o triatleta que evoluiu, né, o ciclismo evoluiu, a natação evoluiu, a parte tanto de equipamento, a parte de treinamento, a parte de alimentação, uma série de coisas aí que vieram, mas vem pra, o benefício vem pra todo mundo, e o triatlon depende de três modalidades, né, não tem como. Na época que você fazia, o recorde da maratona é duas horas e nove, duas horas e dez, né, hoje a gente tá falando de duas horas e um, né, então é outro mundo, é outra realidade. E o que que você viu no triatlon que fez você voltar várias vezes pro Ironman, e mesmo enfrentando com dificuldades e tudo mais, uma coisa que te atraiu de volta, e não só o Ironman, né, o 70.3 e as outras provas tantas que você fez, assim, o que que te agradava no triatlon, tirando essa parte que você não queria se julgar um triatleta, porque você não se enxergava como a maioria das pessoas? Cara, eu acho, eu acho que a prova em si, a prova do triatlon eu acho incrível, se eu pudesse eu faria Ironman todo ano, Michel. Eu faria o Ironman inteiro todo ano. Mas aquilo lá, a vida não permite. Por que assim, então, mas o que que é legal, assim, que faz você afirmar isso? Eu acho que a rotina é muito legal, eu gosto do, me desafia, assim, sabe, aquela coisa de falar, poxa, toda semana eu vou estar pedalando o meu longo de 120 a 200, eu vou fazer transição, eu gosto dessa coisa do, eu gosto muito mais da rotina, tanto que eu sempre chegava pra Ironman, diferente de muita gente, o pessoal chega um mês, antes fala, eu quero que a prova seja logo, eu não aguento mais treinar, eu era o contrário, eu falava, pô, se jogar pra daqui três meses, eu puder manter a rotina, eu tô feliz, porque eu gosto, eu gosto de, eu não me incomodo de acordar na madrugada pra sair correr, eu não me incomodo de acordar cedo pra pedalar, eu não me incomodo de estar cansado, e ter que lutar pra ficar acordado, porque eu quero sair jantar com a minha esposa, porque eu quero fazer isso com ela, e eu conseguir fazer isso tudo me dar força, inclusive, pra eu estar na prova, então na prova eu lembro muito disso, eu não lembro, não, porque eu fiz um treino de 180 e corri uma hora e meia, não, eu lembro que no dia que eu fiz um treino duro, e acordei às quatro da manhã, eu fui sair jantar com a minha esposa, e no dia seguinte, aquela noite meu filho tinha terror noturno, eu acordei mais quatro, cinco vezes, e no dia seguinte eu fui correr de novo, então isso me motiva, me dava muito mais força, a rotina do que o treino, o número do treino que eu fiz, a distância que eu fiz, e eu acho que você superar isso no dia a dia é o que cativa, eu acho que também não só a mim, mas a maioria das pessoas, a pessoa chegar no trabalho nove da manhã e saber que ela pedalou oitenta quilômetros, setenta quilômetros, pô, como é que você vai falar que esse cara não consegue fazer uma apresentação boa, que ele não vai conquistar um cliente, esse cara ele chega ali e ele fala, meu, ele olha pro lado e ele fala, essa pessoa do meu lado aqui, o cara acordou às sete e meia, oito horas, e tá aqui ainda devagar, eu já, eu tô há seis horas na linha, então isso pra mim assim, e não acho que eu sou melhor que ninguém, nem quem faça seja, mas é inevitável que você não se sinta bem, que você não se sinta forte, que você se sinta disposto, ou preparado pra encarar as dificuldades do dia a dia, você fala, acordei às quatro da manhã, não dormindo bem, dormindo cinco, seis horas, fiz o que eu tinha que fazer, tô aqui, tô trabalhando, tô performando no trabalho, pô cara, isso é muito motivante, isso é, é cativador, então eu acho que a rotina que a gente tem, quando a gente consegue colocar essa rotina pra uma prova, tanto que assim, se eu largar, ou você largar hoje, a gente faz um Ironman, só que pra mim, Nossa, eu vou sofrer igual um negócio, tá louco, melhor não lembrar, tá bom, eu faço, hoje eu faço, vai Michel, eu acho que eu faço perto de 17 horas, mas é isso, mas eu acho que, eu acho que, eu não vejo graça no completar, entendeu, e não é o completar bem de tempo, é você ser dono da situação, é você controlar esse sofrimento que você falou, você poder treinar, fazer o dia a dia, faz com que você esteja com a rédea do negócio, isso é pra um Ironman, ou isso é pra uma reunião, se você chegar numa reunião de trabalho, um consultor, ele não dominar o negócio dele, ele não tiver feito a lição de casa dele muito bem feita, ele vai tomar uma invertida com dois minutos de reunião, e pra um triatlon, pra uma maratona, é isso, se você não fizer aquele treinamento, você não tiver a constância, a consistência de treino, você não treinar o seu corpo somente pra aquilo, com o que você saiu da água, já acabou a tua prova, você já não tem mais pra onde ir, e daí, óbvio, você tem a opção de dar seta pra direita, e não ir até o final, mas daí você fala, pô, vou largar pra isso, não é muito, eu acho que não é legal, então, eu acho que essa coisa da rotina, eu acho que é extremamente motivante, sabe, e você falar, pô, que legal, tô pedalando bastante, tô correndo bastante, meu corpo tá respondendo, eu tô conseguindo levar a minha vida, meus outros pilares da vida numa boa, então, eu acho que isso que é uma das coisas que me fascinam, assim, de querer encarar, fazer um outro Ironman, que eu ainda vou fazer, eu só não sei quando. Cara, tem o futuro inteiro aí pela frente, cara. Exato. Você falando disso, ah, hoje, se eu pudesse, eu faria um Ironman por ano, me lembrei do Roberto Azevedo, né, o Roberto Azevedo chegou nessa fase, né, ele que parou por muitos anos, e, de repente, ele se encontra num momento que ele fala, cara, eu vou voltar com tudo isso, nunca saiu da cabeça dele o triatlon, né, ele deixou o triatlon, mas o triatlon nunca deixou ele, de repente ele volta, e hoje, né, nos últimos cinco anos, ele que tem essa liberdade, os filhos já estão crescidos, criados, cara, é o, é o, é a religião dele, é o álcool dele, é o que você quiser chamar, mas, cara, é isso, ele faz um por ano, só que no caso dele é, tipo, dois por mês, né, mas o cara vive, vive pra isso, cara, e foi legal gravar com ele, e ouvir, e refletir, ele sendo bem mais velho do que a gente, ou um pouco mais velho, mas, cara, porque você vê que, cara, é difícil a gente também julgar os outros, né, pela nossa ótica, né, cada um tem as suas motivações, as suas vontades, e tem as suas preferências, e tem as suas manias, e, e, e é o que eu falei com várias pessoas, depois que ouviram, né, o episódio com o Roberto, e me lembrei disso agora, quando você falava, cara, assim, a gente tem que encontrar o que pra gente faça sentido, e o Roberto fala isso, né, ele ainda sendo um psiquiatra, né, por isso que eu gosto de citar o Roberto, né, que é um cara que entende, da, da, enfim, da cabeça, pelo menos um pouco mais do que a gente, né, da cabeça do ser humano, mas a gente encontrar o que, o que faz a gente feliz, e no caso dele é isso, né, no teu caso é isso, no meu caso é um pouco diferente, ou um pouco mais próximo, mas, enfim, eu acho que esse é o grande barato, que talvez deveria ser, o que movesse todo mundo, né, para o esporte, e eu vou querer falar disso daqui a pouquinho, mas, antes disso, cara, e o que que fez então você, é, foi o que, no ano 2000, eu anotei aqui, preciso dar uma olhada, que você, é, no ano 2000, que você faz a maratona de Chicago, e decide, cara, eu vou largar essa minha vida aqui de, publicitário e tudo mais, e comunicador, não, publicitário, né, você tá bravinha agência, cara, não é o que tá me fazendo a cabeça, no, no ano 2000, e você fala, cara, eu vou mudar de vida, e vou me juntar, a Camila, nós vamos abrir a Personal Life, ou não sei se a Personal Life já existia, mas assim, o que que, o que que foi então aí, esse estopim, eu imagino até o que, o que fez você sair da publicidade, né, essa guinada de vida, muitas pessoas que passaram pelo endorfina, já aceitaram esse tipo de guinada, né, é, mas o que que fez você então, ir para a educação física, ir para, é, um empreendimento com, com a sua irmã, para montar uma assessoria esportiva? Eu, eu comecei a trabalhar, sei lá, com 15 anos de idade, 16, é, numa produtora de vídeo, né, sempre gostei muito dessa coisa. acho que está no teu livro isso, não sei se você falou isso, aham, e eu, putz, eu gostava demais daquilo, assim, trabalhar edição de vídeo, na época que não era nada digital, não existia digital ainda, era tudo fita mesmo. Era vídeo o que? Filme, propaganda, o que? Fazia, fazia propaganda e fazia programa de TV, então, na produtora tinha um pouquinho de tudo, assim, tinha, tinha programa deles, chamava, acho que era vídeo imóvel, que era só lançamentos de prédios, e apartamentos, então, é, a gente capturava as imagens ali, as construtoras chamavam, pagavam um valor lá para a produtora, e daí você fazia, era um programa de quase uma hora. Daí tinha, ó, o programa da Bruna Lombardi, que era aquele gente de expressão, que era da Bandeira antes, trabalhei direto lá com eles, e tinha comerciais, então, cara, era uma vida, e eu achava muito legal aquilo, adoro, sempre gostei de, putz, vídeo, áudio e tal, não sei o que lá, só que chegou numa hora que... Mas você fazia a parte de edição, essas coisas de áudio mesmo? De vídeo, fazia tudo? De vídeo, de vídeo, de vídeo, porque lá era a produção, era uma produtora de vídeo, na época era muito segmentado, hoje a coisa você já tem, uma produtora que trabalha com as duas coisas, mas antes, a áudio praticamente era assim, era rádio, não existia o trabalho de, até eles faziam, por exemplo, o trabalho de locução, ia lá na produtora, mas era numa cabinezinha, e o cara fazia uma locução pra algum comercial, alguma coisa, que é o que existe hoje, mas não tinha um trabalho de você propagar o áudio, o áudio era exclusivo de rádio, não tinha outros canais, não tinha podcast, não tinha nada, só que na época era um ambiente muito difícil pra mim, Michel, porque eles saiam, o pessoal saia pra fazer captura de imagem, durante o dia, e eles voltavam, normalmente final do dia, 5, 6, 7 da tarde, e daí a gente muitas vezes varava a noite editando, então isso já era um problema, já era um issue ali pra mim, só que o que piorou é que durante muito tempo, esse ambiente era regado a muita droga, muita droga, e eu nunca fui disso, nunca fui, então eu adoro cerveja, adoro tomar um vinho, quando era moleque, com os meus 20 anos que eu tava lá trabalhando, 18, gostava de tomar minha cerveja, tomava bastante mesmo, mas era aquilo, era o meu momento, muito amigo meu usava e eu nunca usei nada, então aquilo pra mim era muito conflitante, e daí eu comecei a ter problema de relacionamento dentro do ambiente, porque eu era o saudável, eu era teoricamente o filhinho de papai, aos olhos dos outros, que é aquilo que você falou agora há pouco, ninguém sabe a realidade dos outros, então quem olhava ali de 20 anos de idade andando com o carro, achava que eu era o filhinho de papai, mas ele não sabia que eu tava há 4 anos, 5 anos trabalhando, e daí você fala, pô, será que eu preciso viver nisso daqui, cara? Daí pra ir pra agência já era uma outra pegada, era um mundo muito diferente, a produtora de vídeo de agência, e daí eu não conhecia ninguém pra poder abrir uma porta pra eu ir pra lá, daí na época eu até conversei com o Marcos Paulo, antes disso tudo, ele falava, cara, vê se você, isso que você gosta mesmo, se você quiser, você tem portas abertas aqui e tal, não sei o que lá, e daí num dia eu falei, puta, eu não quero, tentei sair da produtora, fui trabalhar num escritório, numa empresa de engenharia, na área de marketing, de gravata, imagina eu de gravata ali, nada a ver, assim, não é que nada a ver, totalmente diferente do que eu faço hoje, e fiquei ali uns 6 meses, 8 meses, mas cara, não foi legal, não era aquilo, fazia o que tinha que fazer, o pessoal gostava até do trabalho, que eu fazia ali, mas não era aquilo, e daí um dia eu conversei com a Camila, minha irmã, falei, cara, eu vou, eu quero mudar, daí ela falou, se você fizer educação física, a gente abre a Personal Life, isso era outubro de 2000, eu estava acabando o meu curso, isso foi em agosto, eu estava acabando o meu curso de comunicação na faculdade, eu acabava no final daquele ano, eu falei, beleza, então eu vou acabar, porque eu já estou no último ano mesmo, então já pego o diploma, na nossa época era aquilo lá, para você ter uma cela especial, se der algum problema, minha mãe, falou, mãe, está aqui meu diploma, pega ele aí, está tudo certo, obrigado, meu Deus do céu, e daí eu fui fazer educação física, então foi, foi uma mudança que, pô, eu gosto de esporte, praticava, tinha a minha irmã, que era um alicerce ali para o começo, porque ela tinha trabalhado já, Marcos Paulo, na época era Marcos Paulo Reis, assessoria esportiva, era MPR, ela trabalhou na Running Fun também com o Mário Sérgio, e daí foi o momento que ela falou, putz, então vamos, a gente faz a nossa, e daí a gente começou, então foi, ela já era formada, né? Ela já era, ela já era, e daí eu fui fazer educação física, então foi uma coisa que assim, mesma coisa lá do, pô, mas e o Iron Man? Não, não pensei, sabe? Não foi uma coisa que eu falei, poxa, então vou largar, não, pô, essa é uma oportunidade, é um negócio que eu gosto, eu faço a faculdade, fico licenciado para eu poder, né? Ser um treinador e vamos embora. E daí foi, aconteceu de fato, num, eu acho que assim, eu acho que se voltasse no tempo, e eu tivesse 10% a mais da maturidade do que eu tinha, eu não sei se eu faria, porque era uma loucura, né? 22 anos de idade, você abriu uma empresa, numa realidade totalmente atípica, isso em 2000, né? Não é uma realidade de hoje, né? Hoje a gente fala, tem um corredor para um monte, para todo mundo aí, mas na época, eu lembro que a gente abriu, e a gente participou da fundação da ATC, né? Que era a Associação de Treinadores de Corrida de São Paulo, depois a ATC saiu e voltou agora, pô, a gente abriu, eu tinha um, sei lá, acho que eram 11 assessorias em São Paulo, né? E eu lembro depois, numa época que, sei lá, eram mais de 200 cadastradas, então era uma enormidade, o universo cresceu muito. Foi uma escolha, olhando para trás é mais fácil de analisar, né? Mas, tirando essa história do risco, e claro, a gente não tem como saber ou avaliar tanto isso, quando a gente está no meio, vivendo, a gente não sabe como é que o mercado vai se comportar, mas é um mercado que vale a pena você trabalhar, assim, na sua opinião, na sua perspectiva, é um mercado legal, ou você talvez não tivesse feito essa escolha, se você soubesse o que você sabe hoje, teria continuado, sim, fazendo um podcast, escrevendo livro, vivendo você ao lado do esporte, mas não necessariamente trabalhando com isso. Cara, eu acho que é um mercado muito legal, Michel, eu gosto demais, mas, assim, se a pessoa está procurando retorno financeiro, não é isso. Não é isso, né? Se a gente for pensar num preço médio, de 250 a 300 reais um ticket médio de um aluno, para você ter aluno, para você ganhar dinheiro mesmo, você tem que ter um público, um número de público muito grande, você tem que ter uma clientela muito grande, e uma estrutura não tão grande, para você poder ter margem, porque se você também não adianta você ter 2 mil alunos e 150 professores, que é a mesma coisa que você ter 2 professores e 50 alunos, né? Exato. Só que, e é um negócio que é extremamente, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Então, não é simplesmente, vai lá, eu te passo um treino. Minha filosofia não é essa, nunca vai ser, até pelo próprio nome da empresa, né? Que a gente sempre quis ser uma coisa muito próxima às pessoas, aos nossos alunos, aos nossos clientes, porque a gente sabe que, de fato, é uma responsabilidade grande que a gente tem, mas o que também torna uma coisa extremamente recompensadora de, em termos humanos, né? Então, você vê uma pessoa que, poxa, tinha problema de saúde, né? Ou temperamento, tem gente que começa a treinar com a gente que ela não conseguia falar em público. E daí, ela começou pra conhecer pessoas. E não é conhecer pessoas, não, ela poder conversar com as pessoas. Cara, é um negócio muito fora do que a gente imagina, né? Tem pessoas que estão lá e, poxa, não faziam atividade física, nunca fizeram aula de educação física na escola. Tem uma série de coisas, problema de saúde, ah, pô, superação, teve um câncer, e daí começou a querer cuidar da vida, ou teve, o pai é cardíaco e a pessoa não quer ter isso. E daí vai, pô, e os indicadores da vida, porque não é só o esporte, né? Daí entra a alimentação e tal. Então, é uma coisa muito, muito legal de você ver o final disso tudo, ou o processo disso. Mas é um negócio que demanda. Meu celular, ele não para, né? Sábado, domingo, quatro da manhã, onze da noite. Então, assim, você tem que entender, não é, não estou dizendo que é melhor ou pior, ou mais fácil, ou mais difícil que nenhuma outra profissão. Mas é uma profissão que você tem que entender, se hoje você tem 20 anos de idade e está pensando em fazer isso, hoje tem muito mais gente que pode te orientar e explicar como é que vai ser. Na época que a gente abriu, não tinha. Na época que a gente recebia a planilha escrita à mão, depois por fax, a coisa era totalmente diferente do que é hoje. Hoje tem training peaks, tem um monte de coisa aí que a coisa funciona de uma maneira que a troca dessa informação é muito mais rica, mas ao mesmo tempo que ela é mais rica, ela é mais abundante. Então, você também fica, a sua solicitação é bem diferente do que era quando eu abria a Personal Life em 2000, porque hoje a gente só falava por e-mail com o aluno. Hoje, aluno nem tem meu e-mail. Então, como é que você... Não sabe. Não sabe. Também não sabe do telefone, ele só manda WhatsApp ou... É isso, é isso. Então, as realidades mudaram muito, mas eu acho que você tem ferramentas como o próprio Training Peaks hoje que para quem quer fazer uma coisa de prática, quem quer se apoiar, quer ser mais acomodado, esse cara pode atender 5 mil pessoas com dois cliques. Então, a prática da tecnologia é isso. Eu não uso Training Peaks porque eu acho que eu não gosto dessa coisa da massificação. mas, se você quer, ele ainda, dentro da massificação, ele pode te gerar ali uma individualização. Mas, é um planejamento que se arrasta e joga para a turma ali. Quem está, está. Quem não está, está tudo certo. Mas, é uma maneira que você conseguiu adequar para você ser um pouco menos demandado. Mas, ainda é uma coisa legal. Mas, eu amo isso daqui. É difícil ter um... Se você voltasse no tempo, você faria, eu acho que, assim, putz, ia ser difícil encontrar alguma coisa que ia me dar o mesmo prazer. Eu ia ter o mesmo amor pelo que eu tenho. Mas, eu não... Eu acho que é uma profissão extremamente recompensadora, mas não financeira. No... No Três Lados da Corrida, vocês abordam muito, né, todos os temas, principalmente ligados à corrida, mas de uma maneira mais ampla também, né, vocês abordam... Enfim, eu acho que o grande barato do Três Lados da Corrida é, além da dinâmica de vocês três, é vocês falarem de uma maneira completamente abrangente de todos os aspectos da corrida, desde o... do... melhor pace ou desde o sub 40, 2 e 40, até... Enfim, aspectos psicológicos e por aí vai. somando tudo na tua perspectiva, somando todos os aspectos que envolvem a corrida e o mercado onde você se situa, né, profissionalmente e já faz muito tempo. Você acha que a corrida, ela está hoje melhor ou você acha que ela está pior? Dá para dar uma resposta clara para isso? Mas você diz pior ou melhor com relação ao quê? Para se trabalhar com a corrida, para se trabalhar, para... né, aí o que... Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta que eu já fiz para outras pessoas aqui de assessoria, é que você tem mais tempo, né, é claro, tirando o Marcos Paulo, o Mário Sérgio que já passaram por aqui, mas você é um cara que tem bastante tempo e... e dá a impressão que a gente se conhece mais ainda por causa dos três lados da corrida, né, cara? Então, assim, eu ouço muito vocês falando lá e dando suas opiniões pessoais e tudo mais e tem horas que, assim, na minha cabeça, tá? Pode ser que eu interprete de uma maneira que não é a maneira como vocês gostariam que fosse interpretado, mas tem horas que eu acho que vocês vão meter o pau na corrida e tem horas que eu acho que vocês amam a corrida incondicionalmente, né? E eu acho que isso que é bacana da surpresa de ouvir os episódios do Três Lados da Corrida é porque eu fico curioso de ouvir a opinião de vocês, né? E, sei lá, acho que 90% dos episódios são vocês conversando, né? E... Então eu queria saber de você, tipo assim, cara, na sua opinião, hoje, a corrida como um esporte onde você vive dele trabalhando e você corre as corridas quando dá e tudo mais, ele tá melhor com todo esse crescimento, essa evolução que eu coloco aqui entre aspas, porque não sei se é pra melhor ou se é pra pior, na tua opinião, tá melhor ou você preferia da maneira como você conheceu? Eu acho que eu preferia da maneira que eu conheci, porque eu acho que hoje... A gente gravou ontem e a gente falou exatamente isso num momento lá. Há 20 anos atrás, vai, em 2000, por exemplo, a internet tava chegando pra muita gente ainda, né? Pro usuário comum. Comum. Então a gente, se você quisesse, não existia Google, né, cara? É surreal a gente pensar isso. Então se você quisesse falar assim, eu quero saber sobre como eu correr, eu nunca correi na vida, eu quero começar a correr, eu quero fazer uma prova, eu quero fazer meus primeiros cinco quilômetros, ou você era assinante da Contra Relógio, ou você tinha... Que não tem mais, né, em papel, agora é só virtual, Exato, infelizmente. ou você, cara, tinha que ter alguma revista de fora, porque você não tinha onde arrumar a informação. Depois veio a O2, logo depois, 2001, por aí, final de 2000, 2001 começou, mas você fala assim, hoje, você fala, pô, é mais fácil, mas hoje é mais fácil, mas hoje, primeiro que tem muita coisa que não... Tem coisa boa e tem coisa ruim. E tem... Você dá o poder de questionamento, que eu não acho ruim, pro praticante, então pro meu aluno, por exemplo, então uma pessoa que nunca correu vem treinar comigo hoje, eu falo pra ela fazer um treino ali, ah, você vai fazer e vai aquecer, vai fazer uma série de 400. Eu tenho certeza que você nunca perguntou pra ninguém por que você ia fazer uma série de 400, ou por que eram 10 ou 12 ou 16 ou 20, né? Eu tenho que fazer 12? Então, beleza, pra eu fazer 12 o ritmo tem que ser mais ou menos esse, pra eu fazer 20 é mais ou menos esse, é pra ser forte, é pra terminar vomitando, o que eu tenho que fazer? Era isso, né? Não era, hoje não, hoje assim, pô, ah, por que que tal pessoa tá fazendo tal coisa? Eu vi que um amigo meu vai fazer a mesma prova que eu, e ele tá correndo X quilômetros a mais, ou ele tá, ou ah, ele passa no nutricionista e ele toma BCAA, e toma não sei o que lá. Então, eu acho que, eu não acho ruim o questionamento, mas eu acho que você às vezes perde o foco do que é o mais importante, que é o que a gente muitas vezes tenta até no Três Lados da Corrida mostrar, que é a simplicidade da corrida. Cara, corrida é você sair pra correr, você tem que correr 20 quilômetros, corre 20 quilômetros, tá bom, tem que dividir, ah, tem variação de ritmo, vai aumentando, tudo bem, mas é só isso, tenta simplificar, e eu tento ao máximo passar isso pra todo mundo, eu falo, gente, não inventa, não precisa, né, tem aluno meu que fala assim, olha, eu tô comendo frango desfiado de manhã, você falou, como é que você vai, como é que você vai fazer se um dia você for fazer uma maratona em Tóquio, você vai levar frango desfiado, né, batata doce, você vai pedir batata doce em Tóquio, ou em qualquer outro lugar, mesmo aqui, você vai fazer em Porto Alegre, você vai ter que achar um restaurante que tenha batata doce, ou que o hotel vai cozinhar batata doce, então assim, facilita, né, facilita a sua vida, facilita tudo, simplifica a corrida, então eu acho que, hoje, esse excesso de informação, complica pra isso, por essa coisa do, é, ah, eu vi que não sei, eu preciso de doze semanas pra fazer tal prova, ah, não, ó, dá pra fazer tal prova, ah, tal pessoa fez isso, eu acho que como fator estimulante é legal, mas às vezes as pessoas, elas esquecem de olhar e analisar um pouco a vida, o treino, o momento que ela tá vivendo, que é o mais importante, né, e é o que faz a gente, de fato, evoluir, não adianta você só fazer vinte quilômetros, você entender, né, como é que foram esses vinte quilômetros, foi fácil, foi difícil, tinha subida, tava calor, né, tava seco, você dormiu a noite, você tá bem psicologicamente, você tava com dor de barriga, você comeu, não comeu, se hidratou, tem uma série de coisas que é muito além, e isso é importante pra corrida, e não necessariamente, poxa, eu tenho que fazer isso aqui antes, eu tenho que fazer isso aqui logo depois, não, cara, faz o seu treino, facilita, coloca a tua rotina pra acontecer, daí depois a gente vai ver o que acontece, e é o que a gente vê do profissional, né, Michel, quantos passaram por aqui e falam isso, né, própria Vansini, cara, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, não tem, não tem muito criar, ficar circunstâncias mirabolantes, eu acho que hoje em dia o mundo te leva um pouco pra isso, né, até as redes sociais também, acho que tem um papel ruim nisso. duas observações, a Carmen de Oliveira quando passou por aqui, que foi a primeira mulher, a primeira brasileira a vencer a São Silvestre e o próprio Joaquim Cruz, né, nosso medalhista de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, eles falaram dessa distração, que eles não tinham essa distração, né, então o Joaquim Cruz cita isso, ele terminava um treino ou uma prova, ele chegava no quarto, na casa dele ou no hotel, ficava lá no escuro e ficava pensando naquilo e processando e aquilo de alguma maneira também era como se fosse uma terapia e aquilo ele ia reorganizando na cabeça dele pra, enfim, sair daquilo, daquela experiência, mesmo que tenha sido um ouro, melhor do que ele entrou e não tinha, né, a distração principalmente da internet que hoje consome a gente, é inevitável, também não tem como a gente pensar assim, cara, hoje eu vou viver sem internet, né, não tem como, né, e a Carmen de Oliveira, Oliveira diz que se mudou para os Estados Unidos e lá encontrou um, para o México, né, se eu não me engano, e lá encontrou uma paz que ela não tinha aqui, acho que para os Estados Unidos, não lembro, é, uma paz que ela não tinha aqui porque aqui ela tinha outras distrações que no caso dela ainda eram distrações que até o Joaquim Cruz teria, que eram distrações da família, né, visitas e cobranças e reportagens, nos Estados Unidos sem internet, ela estava isolada e era só mais uma corredora lá, mediana, como tinham tantas, mediana no bom sentido, como tinham várias corredoras boas lá, e aí eu volto então para o que eu, né, foi uma das primeiras anotações que eu fiz aqui para a pauta da nossa conversa, o teu, o teu, é o primeiro capítulo, né, que a ignorância é uma dádiva, como é que a gente consegue aproveitar esse, esse, essa frase, esse mote, né, que a ignorância é uma dádiva, que não foi você que cunhou, hoje com a internet, com o acesso à informação, no caso do esporte, cara, quando, eu não sou um cara muito conectado nas, nos Wifts e Stravas e tudo mais, eu acho fantástico, né, até disse isso aqui já algumas vezes, eu queria ser o cara que tinha criado o Strava, porque cara, eu acho o Strava fantástico, para quem quer competir, para quem quer avaliar, para quem quer monitorar, para quem quer abolir os diariozinhos de papel, de planilhas e anotar isso de uma maneira virtual na nuvem, eu acho fantástico, não é à toa que faz um sucesso danado, eu mesmo não sou um cara que uso, não me vejo um cara que preciso disso, enfim, embora devo estrear talvez em breve, mas só para experimentar, mas, cara, hoje em dia, a gente consegue, né, o Amilcar, Altemani, o Mika, que acho que você deve saber quem é, cara, sei lá, faz uns dois anos, acho que foi antes da pandemia, uns três anos, ele falou, cara, eu estou pedalando aqui no circuito do Ironman, no Zwift, eu não sei se era o Rove, ou o Zwift, eu falei, cara, você está pedalando no circuito do Ironman, ele estava indo, né, para o Ironman, ou estava querendo a vaga, que ele acabou conquistando, cara, o cara já fez um treino no circuito do Ironman, sem nunca ter pisado na ilha, claro, não é exatamente a mesma coisa, mas, cara, na nossa época, meu, quem diria do Ironman, tinha visto a fita do VHS lá, que era o único que a gente tinha recurso em algumas fotos na revista, que chegava três meses depois, mas, então, hoje, cara, é legal, porque a gente tem acesso a isso, mas tira um pouco daquela surpresa, daquela aventura, daquele brilho de você abrir a porta do avião em Kona, cara, e sentir aquela baforada, que parece que alguém veio com um negócio de sauna seca em você e jogou, que você fala, meu, caramba, se bobear, daqui a pouco eles vão criar, né, nesse metaverso, coisas que você vai ter essa sensação, né, de como é que é a sensação de abrir a porta do avião quando você aterriza em Kona. Mas, enfim, como é que a gente consegue, então, encontrar o meio termo, já que a gente não vai conseguir se ver livre? Não dá para você chegar para um jovem? Talvez a gente ainda consiga um pouco, mas não dá para você chegar para um jovem de 20, 22, 23, 25 anos, e falar, cara, meu, não vai pesquisar sobre a prova, não, não vai ler todas as 552 artigos, ou o blog lá do canal XPTO, não vai assistir todos os vídeos, ou todos os podcasts, que falam sobre a prova A, B, C ou D, né? Então, como é que a gente faz, cara, na tua opinião, para tentar resgatar um pouco desse espírito, a ignorância é uma dádiva? Eu acho, eu acho que hoje é praticamente impossível, Michel, para essa juventude, né, eu acho que, juventude que eu digo assim, vai, 30 menos, vai, né, a gente já está em uma outra geração. Ou a pessoa que está entrando no triatlon agora, mesmo que tenha a nossa idade, né, porque aí eu, você vê, quando a gente começou era diferente, né, cara, eu competi muito tempo com capacete de skate, porque não tinha capacete de ciclismo, para vender, né, era capacete de tira, que eu não queria usar, e um capacete de skate, porque eu não tinha viajado para fora para comprar, né, então pode ser uma pessoa que está começando hoje com a nossa idade, mas, meu, o cara vai dar um clique lá, né, ou o cara vai bater na porta do Marcos Paulo, ou da Personal, vocês têm 1.500 informações para passar. É isso, eu acho que assim, eu acho que a pessoa mais velha, já é um perfil um pouco diferente de consumo, então, sei lá, uma pessoa de 40 anos hoje que vai começar, ela, óbvio, tem um outro que já é super ligado, tal, e vai atrás e fuça, tal, mas eu acho que esse cara ainda você consegue, porque dele também tem uma maturidade, para você poder conversar com ele e explicar isso, que eu acho que isso que é legal, então, eu falo para todos os alunos, cara, calma, vai tudo no seu tempo, então, você vai chegar, você vai, você vai fazer, quer fazer um triatlon? você vai fazer, você vai entender, você vai chegar na distância, você vai se sentir bem, você vai passar por tudo isso, eu já brifo, eu já antecipo algumas coisas, falo, você vai ver amigo seu fazendo mais, fazendo diferente, né, então, assim, entenda que cada um tem uma dinâmica, tanto cada atleta, quanto cada treinador, e deixo sempre muito à vontade, cara, se você quer treinar, se treinar, quatro vezes por dia, não tem problema nenhum, mas eu vou te explicar, que eu acho que não vale a pena, e daí eu explico para as pessoas, muitas vezes, eu falo, cara, você quer ter 17 sessões de treino na semana, 20 sessões de treino na semana, não tem problema, mas você está afim de trabalhar, você está afim de estar presente em casa, então, eu já antecipo algumas informações, até para a pessoa entender, e mesmo que ela não aceite, o primeiro momento que ela perceber, eu estou dando exemplo isso da rotina, mas isso serve para equipamento, serve para uma série de coisas, no primeiro momento que ela percebeu um pouquinho, ela fala, puta, não é que esse cara tem razão, e daí você ganha a confiança desse cara, ou dessa aluna, enfim, então, isso serve acho que para tudo, mas, que é difícil é, Michel, ele vai colocar ali, bicicleta de triatlon, vai aparecer ali, vai aparecer valor, daí junto com a bicicleta, aparece o capacete, aparece a roda, aparece o medidor de potência, vem um mundo que a gente não conhecia, e quando a gente, antes da gente não conhecer, a gente não tinha acesso, né, então a gente não conhecia, daí não teve acesso, daí começou a ter, a conhecer, e daí começou a ter o acesso a tudo, daí você começa a ver, né, assim, rede social, que pulveriza aí, qualquer tipo de informação, absurdamente, então assim, aluno meu pergunta para mim, rolo, eu falo, eu não faço rolo, eu sou da época que nem você, eu só vou fazer rolo, se tiver caindo, picando raio, tempestade, e eu tiver uma prova por perto, senão, ou eu vou mais tarde, ou eu entendo que papai do céu falou, hoje não é dia de você treinar, você entendeu? Está tudo certo, não vou, né, e, pô, mas fiz assim, todas as provas da minha vida, eu fiz assim, né, então a questão de você ter um planejamento, você saber que você não pode contar com 10 semanas de treino, você tem que tentar com 14 semanas de treino, porque daí você tem uma margem para, pô, choveu, viajou, ficou doente, está com uma dor, então eu acho que quanto mais você tem o diálogo, maior a chance de você manter essa pessoa, não é sob seu controle, mas você consegue controlar um pouco, essas interferências que possam chegar, então, a partir do momento que eu chego e quero colocar, todos os meus alunos no Training Peaks, eu vou fazer uma planilha, um planejamento, para todo mundo que faz meio Ironman, e eu vou aplicar esse mesmo planejamento para 250 pessoas, eu já dei essa liberdade para esse cara, perguntar o que os amigos fazem, o que eles estão comprando, o que eles estão tomando, o que eles estão consumindo, o voo que eles vão fazer, quando eles chegam, onde eles ficam, então você aumenta um pouco, a partir do momento que você mantém isso mais próximo de você, mas não como controle, mas como trabalho de confiança e proximidade, você faz com que essa interferência possa ser um pouco menor, ou não ser tão grande, mas que é inevitável, é inevitável, hoje você abre o Instagram aqui, você curte uma foto de uma casa construindo, vem 50 mil perfis de construção de arquiteto, de pia, ô Ricardo, você sabe cara, que eu já fiz um teste aqui com a minha mulher, cara, e duas vezes já deu certo, as duas vezes que eu fiz o teste, se você estiver na mesa, conversando com a sua mulher, com a Renata, cara, sei lá, vamos conversar sobre, sei lá, colchões, uma espuma acústica, que eu estou aqui no biombo da Insign, cara, daqui a pouco começa a aparecer no teu Instagram, ou na hora que você vai assistir um vídeo no YouTube, ou na hora que você vai navegar na internet, começa a aparecer propaganda de espuma acústica, cara, né, os celulares estão gravando a nossa voz, né, cara, assim, mesmo sem, mesmo não estando habilitado, mesmo não estando habilitado para gravar, ele pega. Sim, 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 né, descobriram agora recentemente, né, os altavozes lá, os alto-falantes, né, eles estão gravando aí, pediram desculpas, e disseram que não vão gravar, sei lá, mas enfim, é difícil, cara, no mundo de hoje, mas ao mesmo tempo, eu não gosto de ficar dizendo que um é melhor do que outro é melhor, a gente tem essa tendência de achar que quando a gente viveu na nossa época era melhor, né, mas cara, o fato da tecnologia ter chegado, ter chegado dessa maneira, acaba proporcionando também algumas facilidades que eu gostaria de ter tido, né, mas eu, enfim, por isso que eu fiz a pergunta para você, porque eu gosto de ouvir a opinião dos outros para também ir vendo aí como é que eu, como é que eu formulo a minha, agora, para a gente ir caminhando aqui para o final, cara, uma das coisas que eu notei, e nós falamos um pouquinho aqui também antes de começar a gravação, é, mas, mas extrapola isso também do que a gente falou, falou do teu, das pessoas que você conhece, que você, né, você me apresentou o Tiago Vinhal, é, meu, eu não sabia que você tinha treinado com a Ariane Monticelli, cara, você é amigo do Gustavo Borges, do Bruno Soares, do Solonei, do Bruno Fratos, do Lelo, cara, do Vinhal, meu, vi foto você que gravou o 5x5 com o Vinhal, né, é, caramba, meu, eu nem lembrava que o Vinhal era tão antigo, né, já gravei com ele aqui, mas eu não me recordava que ele era dessa época, enfim, cara, você é um cara que agrega, né, você é um cara que tem um networking aí para, para, para dar o exemplo do que a, eu gravei também com a Arzana Fortes aí no começo do ano, era uma mulher do networking, você é um cara que tem um networking que, meu, me parece muito bom e todo mundo que a gente encontra para falar de você, cara, fala, para falar de você, né, que a gente fala, ah, porque eu vou gravar com o Ricardo, não, porque o Ricardo do 3 Lados, todo mundo fala bem, né, é, eu acho que isso, cara, é um, é um mérito, é, que vale muito, muito mais do que quantos likes você tem nos teus perfis ou quantos amigos você tem no Facebook, ninguém mais fala isso, né, quantos amigos você tem no Facebook, agora seguidores no Instagram, mas enfim, cara, como é que você, qual é o segredo, meu, vamos lá agora para o momento segredos aqui revelados, qual é o segredo, meu, para você conseguir, é, conquistar esse networking, ter tantas amizades, e aí pelo teu livro também dá para perceber, você cita vários nomes, né, o Daniel, tem o Gus, tem, sei lá, quantas mil pessoas lá que você cita no seu livro, que você percebe que são pessoas que te acompanham e te acompanham até hoje, né, é, como é que faz, cara, para ter isso aqui, porque, pô, eu estou, eu estou querendo seguir nesse caminho, meu, cara, Michel, primeiro que eu acho que assim, eu acho que tem, eu acho que todo mundo tem uma, uma aceitação e uma rejeição por, por um público qualquer que seja, né, cara, é, é o que eu digo, se nem Jesus Cristo é, todo mundo, quem dirá nós, mas cara, você talvez não tenha haters, né, eu acho assim, eu acho, cara, eu tenho, mas eu acho que assim, eu, eu não me incomodo com isso e não me importo, assim, sabe, eu acho que, eu, eu tento na minha vida separar muito bem as prateleiras, assim, sabe, então, é você saber quem é quem na sua vida, e eu sou extremamente grato a todo mundo que eu, que, para todo, sempre eu sou grato, assim, é, te agradeci aqui no começo, por você ter me pilhado de fazer o podcast, e não é porque eu estou aqui, já falei no Três Lados da Corrida, todo mundo quando pergunta para mim como é que veio a ideia, eu falo, e eu acho que essa, essa coisa verdadeira, cara, eu acho que você aproxima quem também é como você, então, por exemplo, os atletas, né, que eu tenho ainda uma, uma proximidade, que eu tive a relação lá, quando eu tive o programa na rádio, lá na Bradesco, eu dei a liberdade para eles, eu fui extremamente grato, porque eles compraram a ideia de estar lá para falar comigo, sendo que quem era o Ricardo Hirsch, né, assim, eu comecei a comentar em Guadalajara 2011, no Terra, fiz Olimpíada 2012, e no meio da Olimpíada eu fui para Bradesco, tive o programa lá, mas ainda, e até hoje, o Ricardo Hirsch, cá entre nós, quem é o Ricardo Hirsch, né, é, e, pô, essas pessoas foram extremamente, é, respeitosas, é, responsáveis, honestas, transparentes, cara, por que que eu não posso, ser assim com elas, eu tenho que, isso é o padrão da vida, eu acho que a gente tem que ser com todo mundo, com quem é assim, eu tenho mais do que obrigação, então, é, não me custa nada, quando, uma época eu falei com o Vinhal, e, pô, a gente bateu papo sobre marcas, eu apresentei ele para algumas marcas, cara, não me custa nada a gente fazer isso, a gente, a gente leva a coisa, é, o bem para os outros, e, mesmo que isso não volte para mim, eu fazer o bem para as pessoas é incrível, então, eu trazia, isso que faz bem para a gente, né, exato, a Rosana falou isso aqui, eu ficava muito feliz, sabe, cara, teve um, de levar atleta lá, e todos os atletas, e eu coloquei na minha cabeça que eu não ia falar de futebol, e eu não falei de futebol lá, cara, porque eu falei, o futebol já tem o espaço deles, não é que eles não mereçam, que sejam maiores, melhores, não, não é disso, mas, já tem um espaço garantido, e vai ser eterno, eu acho que nem meu bisneto vai ver uma coisa diferente disso, né, então, pô, eu trazia o atleta lá, eu vi o atleta que tinha ido para a Olimpíada, que vivia com dois mil reais, e chorava de felicidade, me agradecia, por ter sido chamado, para participar de um programa, então, esse cara, eu sei que ele vai ser grato a mim, porque ele nunca teve essa oportunidade, né, o que você falou da Vansini, a Vansini foi, ele já era um ciclista incrível, mas ele não era 10% do que ele é hoje, então, por que que é um cara, ele fala brincando, uma vez a gente fez uma ação, numa live lá, que fiz eu, ele e o Nicola Santos, ele falou, pô, o Ricardo manda mensagem, é o patrão, mas, mas por quê? Porque eu dei voz para ele, eu dei voz para um, um, um Jorge Zarife, eu dei para um Zé Renoso, do Hipismo, cara, eu falava com as pessoas, e eles podiam falar uma hora do que eles queriam, do esporte deles, eles não falavam se eles namoravam, o Jorge Zarife falou uma vez para mim, o Jorginho que pedala, a gente vê constantemente lá na Ciclo, velejador, cara, ele conquistou um feito que não existe no mundo, ele ganhou do Ben Isley, que é o britânico lá, que era o Pelé da vela, ele fez uma coisa que o Ben Isley não fez, que ele fez, ele foi campeão júnior e adulto no mesmo ano mundial, e daí ele saiu do programa e falou, Ricardo, foi o programa mais legal que eu fiz na minha vida, cara, porque você não perguntou se eu namoro, para que time que eu torço, a gente só falou de velejo, não que eu saiba, mas assim, eu estudava, como você estuda para fazer aqui, e daí você deixava a pessoa à vontade, então essas pessoas, elas entendiam, tanto que eu mandava mensagem para eles participarem do programa, e eles falavam, estou dentro, eu mandei mensagem para o Gustavo Borges escrever no livro, eu mandei para o Marcelo Negrão, eu mandei para o Bruno Soares, para a Fabiana Moura, então você fala, pô, cara, e é o que você falou, e eles entendem que eles são como nós, a Fabiana Moura, bicampeão mundial, o Duda, bicampeão mundial do Salto em Distância, então você fala, cara, esses caras, eles entendem isso, e eles querem essas relações, e a partir do momento que é como você vem fazendo aqui, você é verdadeiro, você dá essa liberdade de a gente poder falar do que a gente quer, porque é um privilégio para quem está aqui como eu, como convidado, e é um privilégio para você, você tem o privilégio de fazer isso daqui, eu falava, empresas pagam 50, 100 mil reais para um esportista de alto nível fazer uma palestra, e você tem isso de graça, eu tinha isso de graça, como é que eu posso não querer fazer o bem para esse cara, e falar do que você quer, que eu só estou respondendo o que você me pergunta, então eu acho que você ser transparente, eu acho que na minha vida eu trago as pessoas para perto, eu não me preocupo com o que eu falo, com o que eu exponho, ah, poxa, mas você falou que você foi em tal restaurante, que você foi esquiar, cara, vida real, eu não vou ficar escondendo que eu fui esquiar, porque todo mundo tem o direito de esquiar, porque eu sou um professor, tenho uma assessoria esportiva, e eu acabei de falar que ela não é extremamente rentável, eu não posso esquiar, não, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe da sua vida, ninguém sabe da vida de todo mundo, que nem você falou do Roberto, ninguém põe o nosso tênis para saber o que é o nosso dia a dia, então eu acho que quanto mais verdadeiro você é, eu acho que a chance de você ter uma aceitação é maior, e que sempre vai ter quem não goste, e está tudo certo, todo mundo tem o direito de não gostar de mim, de não gostar de você, é a vida que segue, o cara não gostou de mim, um dia postaram um negócio aí de mim, meu, eu só mandei para a pessoa, eu falei, poxa, eu fiquei chateado, cara, porque acharam que eu tinha dado uma indireta no podcast, cara, juro, se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar direto, hoje eu chamei o Marcos Paulo no parque, falei, Marcão, você pode pedir por favor para os seus atletas não fecharem a rua, ele ficou me olhando assim, eu falei, não é uma boa, cara, porque não é que é ruim para quem está correndo rápido, para o meu aluno, é ruim para quem está passeando, é ruim para todo mundo, vamos se ajudar, então, e eu mandei para a pessoa, não é uma boa, eu falei, ó, leia isso daqui, não é uma boa essa mensagem, porque eu não quero, eu não sou de comprar briga, cara, você quer, você não gosta de mim, tudo bem, não tem problema nenhum, eu não quero entender porquê, porque eu acho que, tem espaço para todo mundo nesse mundo ainda, exato, e eu acho que todo mundo tem razão, Michel, se ele não gosta de mim, ele tem razão por ele não gostar de mim, mesmo que ele esteja equivocado, mas a leitura que ele teve de alguma situação, para ele faz sentido, e para que eu vou querer ficar, olha, vem cá, não, eu sou legal, não, cara, tudo certo, eu tenho razão de ser de uma maneira, você tem razão de conduzir o seu podcast de uma outra maneira, eu vou querer eu te convencer, de que você está errado, ou que você tem que se fazer de uma maneira diferente, eu acho que não é assim, então, eu acho que, o fato de aceitar, e ser grato a essas pessoas, e ser muito aberto, muito verdadeiro, eu acho que é isso, eu acho que faz com que a gente consiga circular de uma maneira melhor, entre, com diferentes pessoas, em diferentes nichos, assim, de mercado, acho que acaba sendo isso. Legal demais, cara, você, você acha que, claro, guardados também as proporções dos momentos diferentes, do mundo, da sua vida e tal, está sendo mais legal essa viagem, entre aspas, do três lados da corrida, ou do cinco por cinco? Putz, é bem diferente, né, eu, eu no cinco por cinco, eu era muito mais um, 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 um interlocutor, e eu aproveitava, óbvio, pô, conversei com o Bruno Fratos, na semana que ele operou o ombro, cara, eu queria saber, como é que... Eu vi uma foto sua com ele, cara, né, ele novinho, nossa senhora, forte pra caramba já, mas novo, cara, um rostinho de moleque, meu. E assim, e vou te falar, Michel, eu acho que a vivência que eu tive lá no programa da rádio, de conviver com tantos aqueles atletas, com certeza me fortaleceu como atleta, muito, muito, cara, muito, porque eu lembro desse papo com o Bruno, ele chegou na rádio, foi ele e a Michele, na época eles não eram casados ainda, e daí eles, cara, eles, ele sentou, e eu falei, pô, obrigado, e aí como é que você tá batendo papo? Falei, meu, e aí, qual a expectativa, né, o ombro, pra ano que vem, ele falou, ano que vem nada, final do ano eu vou meter 21,6 de novo no 50 livre. E cara, ele falou olhando pra mim assim como eu tô olhando pra você, cara, daí eu olhei aquilo ali assim, e esse é o Bruno, tanto que quando ele falou do Felizão lá, esse é o Bruno, cara, é o cara que caia na piscina e olhava pro César e falava, eu vou ganhar de você, e daí você começa a entender o quanto, mas isso tem que ser verdadeiro, né, a confiança e acreditar que você vai voltar, pô, o cara operou o ombro, né, uma semana, meu, quantas pessoas a gente tem uma dor de falar, será que eu vou voltar a correr? E daí é que eu falo pra aluno, eu falo, meu, vai, calma, vai voltar, vai conseguir, e daí eu acho que essa vivência era muito diferente, assim, porque a gente, querendo ou não, o que você falou, todo mundo é igual, mas você vê um cara que coloca o corpo dele num limite do limite, mentalmente, fisicamente, e daí quando eu vou lá pro Três Lados da Corrida, lá eu sou um dos atores principais, quando não tenho convidado, e mesmo assim, a gente, a ideia do Três Lados da Corrida é a gente, cada um dá a sua opinião, então se eu falar pra você que eu acho que é ruim você fazer treino de subida toda semana, é a minha opinião, não é uma regra, é o Ricardo Rios... Isso vocês deixam bem claro lá, isso eu também acho legal, em vez de vocês ficarem postulando um monte de regras, de faça e não faça, aleatoriamente, vocês deixam claro que o que vocês dizem lá, nada mais é do que a opinião de vocês, com a experiência de vocês, Exato, então, porque pra você pode ser legal, porque às vezes você só quer fazer subida, e eu acho que subida não vai ser legal, porque você não vai trabalhar outras coisas que possam ser legal pro treinamento, mas, poxa, cada um tem o seu, e ali a gente teve uma sinergia muito boa dos três, então, o Balu e o Roenis, a gente juntou muito fácil ali os três, o papo, a integração, mas é diferente da rádio, porque na rádio tinha aquela coisa assim, eu não tô representando só o Ricardo na rádio, eu lembro o primeiro mês, a primeira semana, ia entrar no ar, dava tremedeira, suava frio, uma pior que se você falasse, ó, vou entrar aqui no ringue contra o Mike Tyson em 1988, não, eu acho que eu não ia tremer tanto quanto era ali, porque eu tava representando, cara, o grupo Bandeirantes, Bradesco, o negócio com uma estrutura grande por trás, e eu nunca tinha feito, eu tinha feito, eu era comentarista, eu nunca tinha segurado um programa ao vivo, e daí, pô, você, né, você lembra, seu primeiro, segundo episódio que você grava, você falava, pô, se eu fosse gravar hoje, ia ser conteúdo totalmente diferente, a minha postura diferente, a segurança, então, pô, eu soava pra caramba, meu, mesmo gravando com as pessoas que eu sou amigo, e não tendo nenhum grupo Bandeirantes por trás, eu ficava nervoso, eu falei, cara, eu não achei que eu fosse ficar assim, é isso, mas faz parte da curva de aprendizagem, faz parte, você lembra quando você foi, foi outubro de 2013, pô, eu já tava ali à vontade, eu entrava, né, a dinâmica da rádio era muito louca, pra quem não conhecia, né, o apresentador falava, até logo, até amanhã, era 2h59, eu tinha 30 segundos pra sentar, colocar o fone, abrir o microfone de todo mundo, todo mundo sentar, e tava valendo, imagina num primeiro momento, quando você foi, já tava, putz, à vontade, eu colocava o fone de pé, qualquer coisa eu fazia a chamada de pé, não tinha muito problema, mas as primeiras vezes, então, eu acho que essa dinâmica muda muito, assim, sabe, lá no Três Lados da Corrida, pô, eu vou abrir o episódio, eu tropecei, tá tudo certo, a gente deixa erro, a gente, mas lá a gente, eu tinha uma responsabilidade, e uma maturidade, e uma capacidade de comunicação, muito aquém do que eu tenho hoje, mas, e os convidados também, então hoje eu convido, quem eu já conheço, lá, chegava pessoas que eu nunca tinha visto na vida, e às vezes assuntos que eram diferentes, então, que também é estimulante, né, é você, quando você vai falar, pô, sobre isso. Exato, é você, eu já tive vários momentos aqui, assim, porque eu já cheguei numa fase, que eu tô chamando um monte de gente que eu não conheço, né, quer dizer, eu conheço do papel, de estar estudando, mas não pessoalmente, nunca vi na vida, né. Exato, e você tem uma dificuldade maior, que o teu, é a distância, o meu, era presencial, né, e até o Tres Alas da Cuida, a gente ainda tenta fazer, mesmo com o convidado, quase tudo presencial, porque a gente percebe, que você tá falando, o cara já não olha mais pra você, o cara já, você começa a entender, a dinâmica é outra, cara, você tem uma leitura ali, né, de, poxa, o cara tá gostando disso, você toca num assunto, o cara já se arruma na cadeira, você vê que ele, pô, disso ele quer falar, então você começa a trilhar um caminho, a distância, a coisa fica um pouco mais difícil, então, eu acho que assim, eu, eu gostaria muito, de ter continuado com o programa, muito lá na rádio, é uma coisa que eu fiquei. E isso que eu ia falar, se tivesse um convite hoje, pra voltar sólido, legal, uma estrutura bacana, tipo como era na época, você voltaria, e largaria o podcast, ou o podcast, é uma coisa que você curtiu? Putz, como um comunicador, como um cara de. eu manteria os dois, eu manteria os dois, eu acho que, a ideia do podcast, foi a gente poder devolver, pra corrida, um pouco do que a gente, eu vivo da corrida, o Balu vive da corrida, e o Roenis vive da corrida, né, ou do triatlon, enfim, mas do, do meio ambiente corrida ali, e eu falei, pô, a gente vê tanta coisa, tanta gente postando, tanta coisa boba, né, colocando tanta regra, e pessoas que não estudaram, não, né, que surgiram há dois anos no mercado, e estão falando, tanana, falei, pô, acho que vira uma obrigação nossa, foi daí que veio, foi o nicho que eu encontrei, pra poder juntá-los, quando você me incentivou a ter, e daí eu falei, poxa, os três lados da corrida, né, a nutrição, o treinamento, e tudo, todo o resto do meio ambiente, né, marca, ativação, produto, enfim, então, os três lados da corrida, não é o Ricardo, o Rodrigo e o Danilo, tem gente que acha, eu falo, não, não é, são as três cadeiras que fazem esse meio ambiente, eu manteria, eu teria, eu voltaria, acho que pra ter um programa, mas eu acho que eu, eu teria, eu teria que entender a dinâmica um pouco melhor, principalmente por vida, né, porque quando eu tava lá na rádio, eu não tinha feriado, eu não tinha carnaval, eu não tinha natal, eu não tinha aniversário de mim, passei aniversário da minha esposa longe dela, então, é um comprometimento maior, porque você tá ali à frente, e muitas vezes eles não querem que seja, não queriam que fosse gravado os episódios, né, os programas, então exigia, tanto que quando eu fui pra Ironman em 2013, Ironman Brasil que eu fui fazer, eu fiz um programa ao vivo de lá, né, então eu fui na quinta-feira depois do programa, na sexta-feira eu fiz um programa ao vivo com o Galvão, com a Ariane, com o Vaguinho, que na época era do Mundo Tri, dentro da Expo, pra eu poder ir, senão eu teria que ir depois do programa, então, tem umas coisas que daí você já fala, pô, calma, né, hoje eu tenho três filhos, né, família, esposa, a gente tem que tentar achar um equilíbrio aí, assim como não dá pra fazer Ironman todo ano, não dá pra eu pegar um emprego que vai mudar a dinâmica da família. A gente vai ficando mais comedido, né, cara, com as atitudes que a gente, menos impulsivo, né, e, enfim, esse é o peso não da idade, mas da responsabilidade, né, cara, da experiência. Com certeza, com certeza, então a gente, que é o que a gente tem que, que eu tento passar pras pessoas, é isso, né, é o segredo do desafio de cada fase que você tá vivendo, né, então é isso, quando você tem 23 anos de idade, topa tudo, cara, vai, treina, treina como se não houvesse amanhã, tá tudo certo, né, quer viajar, quer beber e treinar direto, meu, teu corpo, a juventude vai permitir isso, mas daí quando você vai ficando um pouco mais velho, daí, pô, daí você casou, vai ficar querendo fazer Ironman a cada seis meses? pô, mas e tua esposa, como é que fica essa relação, né, você chegar às três da tarde moída em casa, né, então, tem uma, quando a gente tá mais velho, a gente já começa a entender que tem coisas que, aluno fala, eu falo, cara, não vai dar, esse ano não vai dar, não se preocupa, que a gente já começa a entender, a gente já antecipa aí as decisões e os estresses, né, cara. Legal. Cara, pra terminar mesmo agora, que é a última, você que conhece tanta gente, você é um cara aí também que acompanha há tantos anos o esporte, dentro do esporte, cara, quem são aí as pessoas que você mais admira, mais idolatra, uma ou duas, e por quê? Tem uns do passado, mas eu acho que... Tem que você gostaria de ter chamado, ou que você chamou, né, pra participar do 5x5, ou que você chamaria, ou que você receberia de bom grado, dentro do Três Lados da Corrida, assim, pra conversar, enfim, vivo ou morto? Cara, do Três Lados da Corrida, um que a gente não conseguia, porque era Bradesco, ele era patrocinado do Banco do Brasileiro, o Guga, gostaria muito de ter feito... do 5x5. do 5x5. Ah. do Guga Kirtem, a gente não conseguia, por conta... Não conseguiu? Não conseguia, por causa que tinha conflito de patrocínio. Eu acho que, assim, dos mais antigos, isso... E o que você admira no Guga, assim, que seria um cara bacana? Cara, eu acho que ele é um... Eu acho que é a história de um mega talento, com um poder mental gigantesco, que nasceu num país que não tem tradição do que ele fez. Então, se ele fosse nos Estados Unidos, era capaz de ele nem ter sido o que ele foi, porque era capaz de ele apanhar tanto mais novo de outros... Que não teria conseguido chegar lá, né? Pode ser que ele... Era uma das perguntas que eu gostaria de fazer pra ele, entendeu? De falar, pô, se você fosse lá dos Estados Unidos, sei lá, Europa, na Alemanha, enfim, você acha que você chegaria? Porque é uma realidade diferente, né? Não tô dizendo que aqui foi fácil, muito pelo contrário, né? Ele remou num... As dificuldades talvez foram outras, né? Exato, né? Num país que não tinha tradição, né? Aceitar aquilo ali, ganhar dinheiro, exposição, mídia, enfim. Então, acho que esse é um cara que eu gostaria muito de ter feito ali, ter feito pessoalmente. Mas não deu, infelizmente. Robert Scheid também. Mas o Scheid eu tive, graças a Deus, a oportunidade de encontrar algumas vezes, então não tive no programa, mas tive ali a oportunidade de estar junto. Cara, hoje em dia eu vejo muito, cara, muito atleta que eu já... Eu não posso trazer pro Três Lados da Corrida porque não é da corrida. Né? Mas... Falei, cara, pra você fazer o 5x5 podcast, cara. Não, putz, tem muita gente, cara. Eu acho que tem muita gente em fases, que eu conversei lá atrás, que estão em fases diferentes, sabe? Pararam e estão trabalhando em escritório, e que seria demais ter esse papo, assim. Mas eu acho que dos que são ativos ainda, cara, pra mim, eu falo e falo de boca cheia, pra mim, um dos caras, assim, mais fora da curva que existem é o Bruno Soares. Esse cara é... Assim, é fora do comum, assim. Eu até falo no livro, cara, 10 minutos antes de ele entrar em Wimbledon, o cara me liga e fala, manda mensagem, fala, se quiser me põe no ar. Você fala, como assim? Você tá sentado aí, tipo, esperando chamarem Bruno Soares, vem aqui na quadra e você... O cara lembrou de você. É, então, assim, ele, o próprio Bruno Fratos, cara, tem... Putz, é que se eu falar que a Sheldra, cara, é uma pessoa incrível. Que, aliás, participou do livro, né? Ela escreveu no final do livro. tem muita gente, cara, e tem muita gente que eu queria colocar no livro, mas falei, pô, ou eu faço, e até me veio a cabeça de fazer um apanhado de vários atletas, né? Uma coleção olímpica ali de... Porque eu falei, putz, se eu for chamar todo mundo que eu quero, de fato, não vai dar. Então, eu sabia que alguns tinham, estavam num momento mais difícil, enfim, não dava. O próprio Avancini estava no meio da correria, foi campeão mundial no meio, no meio do... E ele falava, Ricardo, eu preciso escrever. E eu falei, não, relaxa, cara, eu só vou lançar o livro depois que você escrever, não estou pondo pressão. Mas eu acho que, cara, tem muita gente, o Vanderlei, o Vanderlei Cordeiro é mais difícil a gente conseguir ainda, a gente poder... Difícil, o momento. Colocar ele lá, o Joaquim Cruz, porque eu também, assim, daria para a gente já ter feito, mas eu queria fazer muito pessoal, porque, puta, é outro papo. Então, assim, já esperei tanto tempo, acho que esperar mais três meses, seis meses, uma hora acho que vai rolar. E se não rolar, enfim, paciência, também tem outros nomes aí, que eu acho que a gente também tem que propagar. O próprio Danielzinho Nascimento agora é um cara que a gente quer levar, mas para dar mídia para o cara, para o cara poder propagar, para a gente estabelecer o nome dele aí no meio da corrida. Eu acho que é isso que a gente também, acho que o Endorfina é pulverizado nas modalidades, mas eu acho que tem isso, acho que se a gente puder colaborar com 1% para cada pessoa aqui. Pois é, essa é a minha humilde vontade aqui, um pouquinho para ajudar nosso esporte, que é tão carente, infelizmente. Então a gente vê, quantos atletas a gente já colocou, o Zequinha Barbosa chorou com a gente, entendeu? Você fala, pô, entendeu? Os caras que, o maior nome do 800 Mundial reverencia o Zequinha Barbosa, e as pessoas mal sabem quem ele é. Então você fala, pô, mas eu levei essa informação para, sei lá, para 4 mil pessoas a mais. Então eu acho que isso para mim é uma das coisas mais legais. Então eu acho que, eu carrego muito comigo uma coisa que, que eu, ia ser o final do livro, até vir a pandemia, que é a frase do meu pai, que é assim, cara, o que você for fazer, faça bem feito, faça o seu melhor. Então eu acho que é isso, assim, até me emociona, porque eu, eu custei a entender isso, porque muita gente relaciona isso a ser competitivo, e cara, eu, 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 eu quase, eu quase sou competitivo comigo. Eu quero que todo mundo se dê bem, cara, eu quero, eu quero que você tenha 20 milhões de, de, de plays no seu podcast, e quero mesmo, sabe, eu não, eu não tenho, e eu acho que, putz, quando você faz o seu melhor, e você ainda põe o amor, eu acho que volta até aquilo que você falou, Michel, de, pô, Ricardinho, muita gente gosta de você, você circula, eu acho que é isso, eu acho que as pessoas entendem o quanto, o quanto eu quero fazer bem feito, o que eu estou fazendo, e o quanto, eu ponho o, o amor, o sentimento naquilo ali, cara, então, você não, você não, Marcos Paulo fala isso, cara, você ama correr, cara, você ama isso daqui, e não é, sabe, aquela coisa que tem gente que fala, ah, eu não consigo ficar sem a corrida, eu estou machucado, eu falo, meu, tem gente que perde filho, como você não consegue ficar sem a corrida, né, não é isso, é muito além, então, eu acho que, essa coisa de você querer fazer o seu melhor naquilo que você tem, é o cerne do livro, e era o que eu queria falar para o meu pai quando eu terminei a maratona, eu falei, ó, eu fiz o que dava, eu vim machucado, vim sem correr, e eu lembrei disso, eu vou fazer o que dá para eu fazer, o meu melhor, e é isso para a vida, isso é na educação do meu filho, é no meu dia a dia, cara, eu acordo todo dia com isso na cabeça, o que eu posso fazer, eu estou na rua, eu vejo uma floricultura, eu falo, pô, eu preciso comprar uma flor para minha esposa, mas por quê? Porque me deu vontade, porque isso vai ser um dia melhor, se ela chegar em casa triste, ela vai ficar feliz, se ela chegar feliz, ela vai ficar mais feliz, né, então, eu mandar uma mensagem para a minha aluna, que a mãe vai operar, cara, ela vai falar, nossa, que legal, cara, no meio do tiroteio do dia a dia desse cara, ele lembrou que minha mãe passou por uma cirurgia, então, eu acho que é isso que a gente tem que levar, e é isso que você leva aqui, mostrando um monte de esportista, e é o que a gente tenta fazer, e eu tento fazer no meu dia a dia, cara, eu acho que é isso que é o barato da vida. Fechamos com chave de ouro, cara, muito obrigado, quem quiser te conhecer um pouquinho melhor, além do Três Lados da Corrida, basta procurar, né, nas principais plataformas de podcasts, quem quiser comprar o livro, faz aí um momento jabá. Correndo Atrás para chegar na frente, só colocar no Google, ali vai aparecer um monte de lugar vendendo, mas tem na Amazon, Magazine Luiza, enfim, tem um monte de lugar, livraria física nenhuma, só digital, tem o livro físico, mas só comprar online, tem para o Kindle também, e em breve aí, vamos ver se não sai um segundo, mas não nessa pegada, já estou escrevendo, daí a gente libera aí em primeira mão para você falar e de repente... Vamos lá, vamos fazer o segundo round falando do lançamento do livro, agora você quis fazer do lançamento, mas cara, era final de ano, estava complicado aqui, mas a gente faz sim, cara, com o maior prazer. Vai ser legal, que daí é bem focado para a corrida mesmo, daí não tem nada a ver com relacionamento, com pessoas, com desenvolvimento pessoal, nada disso, é mais voltado para a corrida mesmo, e quem quiser no Instagram, Ririrche, é difícil mesmo, mas é só colocar R-I-H-I, é só colocar R-I-H-I, que já vai aparecer ali, enfim, tem bastante coisa lá, eu tento manter a originalidade da vida de todo mundo, então quem quiser acompanhar... E segundo o Marcos Paulo, é um dos melhores Instagrams de corrida, não sou eu que estou dizendo, é o Marcos Paulo, um dos melhores Instagrams de corrida que o Marcos Paulo conhece, então fica aqui, não tirem pela minha opinião, nem pela do Ricardo, porque ele é suspeito, mas o Marcos Paulo, que é uma referência aí no nosso esporte, fala isso, então cara, obrigado, parabéns aí por toda essa trajetória, parabéns pelo livro, Correndo Atrás, para chegar na frente, da editora Novo Século, eu vou colocar no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, todos os links, para que as pessoas possam acessar mais rápido aí os sites, entrar em contato com você, comprar o livro, dar esse mergulho aí, muito mais profundo, do que a gente fez aqui hoje, nessas duas horas e pouco de conversa, na vida e na cabeça do Ricardo Rich, cara, um abração para você, parabéns pela sua trajetória, e saúde meu, melhor hoje do que ontem, amanhã melhor do que hoje, não é? É isso aí, sempre, valeu Michel, obrigado, um abração, e continua aqui, cara, que está demais, demais mesmo aí, todos os episódios, tenho certeza que não só eu, e nem só você, mas muita gente aprende, e traz muito do que houve aqui, para a vida, cara, obrigado, valeu. E é isso, espero que você tenha curtido mais esse episódio, do Endorfina Podcast, como eu falei aqui, o Ricardo é um cara, meu, bacanérrimo, todo mundo que eu conheço, fala bem dele, e é um cara, enfim, transparente, dessa maneira, como você acabou de ouvir aqui, dê um alô para ele, vou colocar, como sempre, no endorfinabr.com, os links para o Instagram dele, o Instagram da Personal Life, ele acabou não falando, e para comprar o livro dele, para alguns outros assuntos, para o Três Lados da Corrida, enfim, finalmente fechei a trilogia aqui, do Três Lados da Corrida, siga e ouça o Três Lados da Corrida, se você curte o esporte da corrida, de uma maneira mais profunda, de uma maneira, ao mesmo tempo profunda, mas sem ser chato, sem ser, como o Ricardo aqui disse, eles não estão querendo impor regras nenhuma, mas eles estão querendo abordar, de uma maneira, a maneira deles, a corrida, que, enfim, e eu sou fã do podcast, vamos lá, eu já recebi, claro, aqui o Danilo Balu, o Ricardo Roenis, já faz um tempo o Roenis, foi um dos primeiros, se eu não me engano, mas a gente falou aqui, de diversas pessoas, que já passaram pelo endorfina, o Vinhal, no começo eu falei da Tamara Klink, que mantém aí diários, como parece que é esse livro mesmo aqui, que o Ricardo escreveu, a Vansini, que foi o Ricardo que me conseguiu a ponte, Núbio, a Carla de Pierro, a gente acabou não falando dela aqui, que eles estudaram juntos, eu não sabia, enfim, várias outras pessoas, que já passaram pelo endorfina, você encontra aqui, nesse mesmo agregador de podcasts, ou em todo o agregador, ou no agregador de sua preferência, ou também lá no meu site, endorfinabr.com, esse é o local, onde você encontra todos os sites, todos os episódios do endorfina, onde você encontra os links, para as redes sociais, de cada um dos convidados, onde você consegue, acessar os links, para o meu canal no YouTube, para o meu perfil no Instagram, onde você consegue apoiar, o endorfina, com uma contribuição mensal, e onde você consegue assinar, a newsletter semanal, não se esqueça, siga o endorfina, no seu agregador de podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, não importa, siga, aí toda vez que sair um novo episódio, você vai receber aí, e se você ouve no Apple Podcasts, faça um review, dê lá umas estrelinhas, e compartilhe com seus amigos, com as pessoas que vocês acham, que vale a pena compartilhar, os conteúdos que você ouve aqui, no Endorfina, é isso pessoal, muito obrigado, até o próximo Endorfina, que está espetacular, já está gravado também, e você não perde por esperar, valeu. Esse episódio foi um oferecimento, da Titanium, da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes, e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores condições em proteção, e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro, para utilizá-los no que quiser ou precisar, e o seguro saúde com cobertura mundial, e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro, é uma escolha sensata, aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium, através do seu perfil no Instagram, em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento, da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia, e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br, e através do perfil no Instagram, Bovem Underline Energia. Esse, e todos os episódios do Endorfina, são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje, para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado, e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram, e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido, e compartilhando com seus amigos. E aí E aí E aí E aí